Bom dia a todos. Vamos dar início, então, aos trabalhos do concurso de nível de assistência a que se submete o professor doutor Federico da Costa Carvalho Neto. Tenho a honra de anunciar a composição da Banca Examinadora, que é integrada pela professora doutora Flávia Frentini, da Universidade de São Paulo Ribeirão Preto, e também pelo professor Antônio Carlos Morato, da USP de São Paulo, e dos professores doutora Carolina Alves de Sousa Lima, professor Cláudio Filkenstein. Os trabalhos desta manhã, como se viste na apresentação e da tese sobre o tema As Obrigações nas Relações de Consumo, Mitigação do Direito das Obrigações nas Relações de Consumo e a Imperatividade das Obrigações do Código de Defesa do Consumidor. O professor Federico terá até 30 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, e, em seguida, passamos à argüição. Então, neste momento, concedo a palavra ao professor Federico da Costa Carvalho Neto para fazer a apresentação do seu trabalho. Dá com a palavra. Eu vou retirar a máscara, que fica mais fácil. E a todos os representantes, professores, muito obrigado pela participação do âmbito, e eu vou, de uma forma, resumir, porque são 30 minutos, abordar aqui alguns aspectos do trabalho, e, primeiro, dizer que eu fiz uma opção, na hora, uma parte formal, em dividir o trabalho em seus aspectos principais, primeiro falando da defesa do consumidor, na Constituição Federal, depois abordando os princípios das obrigações, um outro capítulo, a parte geral das obrigações, o direito das obrigações nas relações de consumo, e, aí, eu segui a ordem do Código Civil e, também, no mesmo sentido, do Código de Defesa do Consumidor. Eu trabalhei a parte geral das obrigações, o direito das obrigações nas relações de consumo, com as obrigações nas relações de consumo, primeiro, na parte geral, e, segundo, em relação à qualidade dos serviços, e, em último capítulo, porque, na tese, obrigações estatuais, e, depois, apresentei as conclusões. E, também, queria dizer que tentei fazer a melhor pesquisa possível e enfrentei problemas, porque o trabalho foi realizado na pandemia. E, no momento em que as bibliotecas estavam fechadas, em que eu não consegui ter acesso a mais obras, embora considerem que as obras que fazem parte da pesquisa são suficientes para o teu propósito. E, aí, no primeiro capítulo, falei da defesa do consumidor na Constituição Federal, em decorrência das exposições do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5º, e 48 das exposições transitórias. E achei importante traçar o histórico das Constituições brasileiras, porque entendo que a Constituição de 1988 é completamente diferente das que antecederam a Constituição de 1824, otorgada, a Constituição de 1891, que era o projeto do governo de então, a Constituição de 1934, que, certamente, dentre todas as Constituições anteriores, de 1888, foi a mais dinâmica, a que mais trouxe avanços, e foi composta de uma forma diferente, pelo Congresso, por representação paritária de classes. Quando nós tivemos corte da Constituição de 1937, a Constituição de 1946, a que repetiu muitas das exposições, a maioria das exposições da Constituição, em 1934, e, posteriormente, o golpe de 1964, a Constituição de 1967, que foi, que já nasceu, vamos dizer, mutilada, em relação à Constituição de 1946, e, posteriormente, sofreu modificações por conta dos atos institucionais, até que, em 1969, o ato da Junta Militar, houve uma modificação substancial, principalmente em relação aos direitos e garantias fundamentais. E a Constituição de 1988, diferentemente das demais, embora se possa criticar que não houve uma eleição específica para a elaboração da Constituição de 1988, embora se possa dizer também que ela contasse com senadores biônicos, se não me engano, os senadores biônicos ainda faziam parte, eu acho que tinha alguns senadores de 82, principalmente os eleitos de 82, não foram eleitos para aquele Congresso. Mas uma Constituição completamente diferente, e pensou nos valores do homem, do ser humano, nos princípios, tratou de vários assuntos para depois tratar do Estado, suas relações, e disposto sobre vários aspectos de interesse da sociedade. Dentre esses aspectos, a ordem econômica. E aí, no trabalho, faço algumas considerações que considerei pertinentes, considerando que o fim da obrigação é o adimplemento, e que é muito prejudicado por conta de toda a estabilidade que cerca a economia brasileira por ter as mais variadas razões. E eu expliquei, em meu ponto de vista, quando eu abordei isso. E aí, finalmente, abordei os princípios da ordem econômica, em especial a questão da livre concorrência, que considero muito incipiente no Brasil, por uma série de fatores, provavelmente em decorrência do nosso processo histórico, da nossa penosa colonização, que ainda não incutiu nos empreendedores, de uma forma geral, e falo em sentido amplo, a questão da competitividade. Em pouquíssimos setores, nós temos uma maior competitividade. E, por fim, a defesa dos consumidores, que é o princípio da ordem econômica, que sinaliza a todos aqueles que empreendem no mercado de consumo, as regras que devem ser observadas. Depois expliquei o contexto da elaboração do CDC, e é importante lembrar que, após a Constituição Federal, os constituintes estavam mais preocupados com a eleição presidencial, que ocorreria 29, que ocorreu 29 anos depois da eleição de 1960, as eleições de 1990. Então, não houve, naquele momento, uma preocupação, vamos dizer assim, do Congresso na elaboração de um projeto do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência do artigo 5º, inciso 32, e do artigo 48 das disposições presiditórias, que fixou o prazo de 120 dias para a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Mas, como já havia uma comissão no próprio Congresso Nacional, presidida pelo deputado Flávio de Remar, aqueles estudos evoluíram para uma comissão que foi formada por sete autores, acessorados por outros professores, inclusive colegas aqui na casa, que enviou ao Congresso Nacional esse texto e se esperava que o texto sofresse muita resistência, enfrentasse muitas resistências do Congresso Nacional. Mas, exatamente por conta da preocupação dos deputados e senadores com as eleições que se aproximavam, o Código acabou sendo aprovado, pode-se dizer, de um jeito melhor do que se esperava. Quer dizer, ele superou as expectativas, e eu acredito, aí é uma questão pessoal, que dificilmente ele seria aprovado, como foi, em outra legislatura, se falava da placa, então nem pensava. Então, foi muito importante nesse aspecto. Outra questão que eu abordei é a questão da relação do Código de Defesa Consumidor com o ordenamento jurídico de uma forma geral e as suas implicações, porque o Código de Defesa do Consumidor se alimenta de várias matérias, ele é uma matéria multidisciplinar e interdisciplinar, que se comunica com outras também e convive com todas as outras regras do ordenamento jurídico, eu entendo, seguindo o entendimento do professor Nelson Nery e outros, que é uma lei principiológica, que é uma lei que está acima das leis ordinárias e complementares, que está a um outro patamar. E aí, procurei abordar no segundo capítulo os princípios que incidem sobre as obrigações, abordando a evolução da autonomia da vontade para a autonomia privada, a intervenção estatal, a função social do contrato, a boa-fé e outros princípios que incidem nas obrigações de uma forma geral e, inclusive, nas relações de consumo. E os princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, eu fiz uma breve abordagem e preferi abordá-los com maior incidência na abordagem das disposições do próprio Código de Defesa do Consumidor. E aí, falando sobre as obrigações, e eu queria dizer que considero o direito das obrigações muito bonito, a parte dos direitos das obrigações, não obstante algumas críticas com relação à falta de modificações em relação ao Código anterior, é muito bem elaborada, aliás, todo o Código Civil é muito bem elaborado e, por mais que se possa ter, fazer algumas críticas ao Código de 2012, por algumas exposições e pela omissão em relação às obrigações, ele é muito bem elaborado e, aliás, o Código de 1916 foi aplaudido no mundo inteiro em razão da sua técnica, muito bem elaborada, e, claro, condizente com aquele momento, que era um momento muito diferente do momento da elaboração da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, e o projeto do Cláudio de Bilágua tinha o Instituto, por exemplo, da lesão que não foi contemplado pelo Congresso Nacional. Então, a reforma do Código Civil de 2002 foi muito importante e, em que pese algumas questões que possam ser objeto de crítica, eu não abordei tudo aquilo que eu achava que poderia ter sido feito porque não era esse propósito do trabalho. E aí falei no terceiro capítulo sobre a importância do direito das obrigações, que é a primeira parte especial do Código Civil e que é muito bem elaborada e eu considero, eu falo isso para os alunos sem nenhum caráter pejorativo com relação às demais matérias e direito civil, é a matéria, se não a mais importante, das mais importantes sem dúvida, porque é a única que a gente tem do primeiro autismo. Tem um especial apreço pelo direito civil, desde durante 20 anos aula de direito civil, não aqui na PUC, porque eu estou em outros departamentos, mas tem muito apreço pelo direito civil. E aí, depois, abordei histórico as obrigações e a evolução porque esse direito passou, principalmente a questão do poder do empreendedor em relação à pessoa e devedor, fiz uma abordagem com relação à evolução do direito e das obrigações do Brasil, não propriamente do direito e das obrigações, mas a proteção dos devedores que foi aumentando no Brasil e teve, por exemplo, como lei super importante, a lei da empenhorabilidade do bem e de família. Recentemente, tivemos alteração do Código de Defesa do Consumidor, uma lei 14.181 de 2021, que incluiu no Código de Defesa do Consumidor regras protetivas que já existiam de uma forma geral, mas especificamente pela lei de 2021 para a questão do superendividamento. e depois que eu falei sobre o conceito de obrigação e aí me permiti e até está explicado o trabalho, citar os grandes doutrinadores, não dá para abordar todos, mas os mais relevantes, não tive acesso à obra do professor Carl Larris e, na verdade, eu não tive acesso porque as bibliotecas estavam fechadas e, na primeira vez que eu pude ter acesso a essa obra foi num cego e o cego ia cobrar um valor que a obra vale, mas que, naquele momento, eu não podia, o trabalho já estava muito encaminhado, eu acabei não me referindo, em referência, mas não colocando, não abordando as opiniões do professor Carl Larris e até esperava, porque, salvo engano, do professor Larris e do Corígio, mas o professor Otávio Rodrigues da USP chegou, num determinado momento, a falar que a obra seria traduzida para a língua portuguesa, mas acho que ela não chegou a ser, de fato, a língua traduzida. E, abordei os principais aspectos das obrigações, a parte geral das obrigações e com ênfase principalmente na questão das fontes e na hierarquia das fontes, e no quarto capítulo, tratei, na sequência do código, das modalidades, das obrigações, transmissão, as formas de transmissão, a de implemento e na de implemento, claro, com maior ênfase alguns aspectos que eu considerava, que eu considero, que são relevantes para a relação de consumo, como alternativas, a questão da obrigação solidária, e gostaria de destacar que entendo que ela não se aplica, ou ela deve se aplicar com muitas reservas na relação de consumo, o que não quer dizer que aquele que aparece como garantidor não possa subsidiariamente responder, não acho que há anulidade da garantia, mas acho que para o garantidor, que não é um consumidor estrito senso, não pode-se dar a elasticidade, a facilidade da cobrança que tem o credor em relação a qualquer credor solidário. Falei também do pagamento, principalmente daquilo que eu entendo que é absolutamente necessário, que é o entendimento por todo respeito, que o pagamento na relação de consumo tem que ser que exívio. Isso é muito importante porque muitos consumidores são prejudicados na hora do recebimento de uma cobrança de um boleto que no caminho entre o credor e o devedor há uma adulteração de códigos e muitas vezes o consumidor paga achando que está pagando corretamente e aquele dinheiro desfiado por força de algum golpe aplicado no caminho na internet entre o envio e o recebimento e considera que o credor até pelas regras do código tem a obrigação de entregar um documento apto à quitação para o devedor. Então, até a entrega efetiva e adequada com o instrumento adequado para a quitação, a responsabilidade é do credor. Ao contrário de algumas decisões judiciais, inclusive, que dizem que o consumidor foi prejudicado por ter o direito de regresso contra aquele que efetuou a manobra ilegal. Eu acho que é a responsabilidade um dia de responsabilidade. Mas esse é um encargo do credor entregar um documento apto para a quitação. Acho que isso é uma questão importante. Depois, abordei também a questão da imputação ao pagamento, que considero que deve ser sempre feita por opção, por indicação do consumidor, a inovação, a compensação, depois abordei a questão do inadvento, juros, fora, e perdas e doutores. E com relação ao CDC, no primeiro eu dividi essa parte em três partes, em três capítulos, dizendo, primeiro, até os direitos básicos, seria a parte geral, a parte principiológica para o juiz do consumidor, e abordando os aspectos relevantes do trabalho, a questão da imperatividade. E a imperatividade é muito importante e considero que ainda não é corretamente observada pelos operadores de uma forma geral que se atém a uma falsa ideia de vale o que está no contrato. Vale o que está no contrato desde que de acordo com o ordenamento jurídico. Então, não há uma condição e o código em várias passagens proíbe determinadas condutas, mas, os contratos em geral, em especial os contratos de consumo, esta imperatividade não é observada. Pois abortei as figuras da relação de consumo, o consumidor contratante e os consumidores equiparados. falei sobre os fornecedores e suas diferenças, a questão dos serviços públicos, que, quando são remunerados diretamente, estão submetidos às regras do consumidor e, indiretamente, não caracterizada a relação de consumo. Abordei a política nacional das relações de consumo, dando ênfase aos seus objetivos, em especial, ao primeiro objetivo, que é o atendimento da necessidade dos consumidores. Isso é muito importante e nem sempre é observado pelos fornecedores de uma forma geral. O fornecedor tem todo o direito de empreender, ele não é obrigado a empreender, mas tem que se ater àquilo que foi determinado nessa norma que é programática, que estabelece objetivos. E esse atendimento das necessidades dos consumidores é muito importante. Eu, quando dou aula na graduação e falando dessa questão da necessidade dos consumidores, eu demonstro para eles, tento demonstrar, é claro, que a necessidade dos consumidores passa pelo costume. Eu lhe dou um exemplo de um parlamentar que vai no supermercado e humilha a caixa do supermercado exigindo que ele abra um fardo de papel e gênero, como se fosse comum se vender papel e gênero por unidade. É um costume e até por questões sanitárias é recomendado que se venda em fardos. Enfim, tem uma série de exemplos que essa questão da necessidade dos consumidores é inobservável. E não é só pelos obradores também pelo próprio parlamento brasileiro que, ao estirar, por exemplo, a lei do distrato, que eu abordo mais à frente, acabou sedimentando a questão da corretagem à carga do consumidor nas afinições imobiliárias que é uma aberração com todo respeito às opiniões e sentido contrário, porque uma coisa é o custo do produto, no caso dos imóveis, que pode ter imutido a corretagem. Outra coisa é carregar ao consumidor ou adivinente esse pagamento que não tem nada a ver com ele e que é prejudicial aos consumidores, àqueles que desistem, que ficam em municípios, que se arreperem da votação, não durante sete dias e que acabam não tendo direito à devolução prevista no artigo 53 a esta parte do pagamento que foi feito. E não há intermediação de espécie, de nenhuma espécie. É um absurdo entre outros aspectos esta não observação do objetivo do atendimento das necessidades dos consumidores. Pois também abordo o que é esse aspecto mais relevante no quadro do consumidor é o princípio da vulnerabilidade. E eu enfatizando a questão da vulnerabilidade jurídica, que ela é real, ela é concreta. E basta dizer, para nem falar de essa, como nós vemos abordagens na mídia de uma forma geral absolutamente incorretas acerca de decisões de requerimentos do Ministério Público, o Juiz da Aparecer, o Ministério Público de Alegria da Visão, enfim, coisas que não existem. Então, se um setor que a gente pode dizer que é bem formado na sociedade brasileira já se comenta esses equívocos, imagine o restante da população o que é o conhecimento jurídico. acho que é claro que é importante a segurança jurídica, ela é fundamental, mas a segurança jurídica passa, inclusive, pela defesa do consumidor e pela consideração que não pode ser desprezada da vulnerabilidade, principalmente da vulnerabilidade jurídica. Depois, abordo a questão que considero muito relevante e pouco lembrada, que é a questão dos princípios e das determinações da política nacional das relações de consumo, em especial com relação à durabilidade dos produtos e a efetividade dos serviços. Abordo os direitos básicos que são considerados, trabalho já tinha de comunicação, considero o artigo 6º tão importante para os consumidores como o artigo 5º da Constituição Federal e que ele acarreca em uma série de obrigações e é importante se considerar que as regras da defesa do consumidor dizem respeito não só a fornecedores dos milhares, também a todos aqueles que intervêm nas relações do consumidor, principalmente com os operadores que acabam desconsiderando muitos desses direitos e não aplicando a lei em muitas vezes. Enfim, abordam esses direitos básicos, depois falam da prefecção, da reparação, da qualidade dos produtos e serviços, enfim, alguns aspectos que consideram relevantes, tanto na parte da responsabilidade civil como, posteriormente, na parte contratual e dando eles, acho que é uma coisa muito importante. O fornecedor, ele, quando lança um produto, você dispõe a prestar um serviço, ele tem um público alto, mas na medida em que esse produto é colocado no mercado, esse serviço quase sempre no mercado, eles são oferecidos a quem quer que seja e o consultor dos fornecedores são obrigados a contratar com quem quer que seja. Um consumidor é uma pessoa indeterminada quando o produto ou o serviço são colocados no mercado de consumo. E, finalmente, como o que ele já está falando isso no tempo, apresenta as conclusões que, na verdade, refletem aquilo que foi o que exposto no trabalho. Isso aí, seu presidente, senhor. bom, dando continuidade, então, agora, aos trabalhos, segue-se a argüição. Então, eu, são, inicialmente, argüi os professores convidados externos e depois os professores da casa. Então, vou pedir à professora, doutora Flávia Trentini, que proceda à sua argüição pelo prazo de 30 minutos. Muito bom dia, Tôsia, e à professora Carolina. Primeiramente, gostaria de agradecer à CUC pelo convite, à instituição, é por lembrar de professores que não estão no grande centro, ou seja, professores não convocados em São Paulo, no interior do estado, sabendo todos os problemas de logística que nós poderíamos ter e não tivemos. Então, o meu agradecimento, em primeiro lugar, à instituição, pelo convite. Em segundo lugar, gostaria de saudar os meus queridos colegas que vejo em tela, professor Wagner e Valera pela condução dos trabalhos, a professora Carolina, professor Cláudio, também, que também parece que está à distância, à distância mesmo, não é? Então, muito prazer, e ao meu querido colega, colega mesmo, não só de instituição hoje, mas colega de uma vida, realizamos o doutorado conjuntamente na Universidade de São Paulo, que eu tenho as melhores lembranças dessa fase, e hoje, estamos separados geograficamente, mas unidos pela mesma instituição, professor Antônio Morato, então, muito prazer em estar com todos vocês. E, por último, os meus parabéns ao candidato, eu já parabenizei o candidato Frederico da Costa Carvalho Neto, inicialmente, eu considero a livre docência um momento de coração da nossa trajetória acadêmica, é um concurso de fôlei, é quando, eu acho que, talvez, os meus colegas já tiveram a oportunidade de explicar o que é uma livre docência, já que é fato raro, no Brasil, tendo em vista que as universidades federais não utilizam mais esse sistema de progressão acadêmica, por pontuação, se chega associado e a titular, então, são poucas, as universidades no Brasil que utilizam a livre docência para progressão, então, para nós, dentro daquilo que se pode fazer por mérito, eu considero a coroação da, já com o curso de titular, existe todas as conjunções para que ele aconteça, mas eu considero isso a sedimentação da nossa linha de pesquisa e um momento muito importante, né, de, a partir da livre docência, estabelecer laços, com outras universidades, iniciar o processo de internacionalização ou iniciar mesmo um processo de, não sei o caso aqui, como vocês se organizam, né, mas de um impacto para a pós-graduação, eu acho muito, muito importante e mostra, né, um ponto de articulação distinto do que nós, né, antes da minha docência trilhão, são aulas na graduação, necessidades mais básicas, eu acho que a partir da docência, o leque de oportunidades, aí, incluindo internacionalização didática em cursos de pós-graduação e estrito-senso, é estabelecimento de pontos com os colegas que se fazem muito importante, então, parabéns, professor Filipe, é realmente uma honra participar, pela primeira, primeira vez na CAS, que iniciei bem, o que eu acho que eu não fiz, se eu fiz, foi uma, uma, uma banca de mestrado, porque eu vi exatamente um momento tão importante para a instituição e um momento tão importante para a sua carreira e eu vou pedir para tratar no máximo de senhor, né, com todos, eu sempre, quando eu vou para São Francisco, eu tenho esse problema de tratá-lo de vossa senhoria, né, então, eu trato de senhor com todas as, a diferença, né, que se pode em algum momento imaginar que se tem. Eu gostaria, então, de iniciar a discussão parabenizando pelo trabalho, parabenizando pela escolha do tempo, né, a hora que eu me, enfim, eu tenho uma ligação, né, na minha linha de pesquisa, ao trabalhar direito agroalimentar, com cotulagem, enfim, ministrei durante muitos, muitos anos a cadeira direito consumidor, o trabalho com direito agroalimentar, então, me fez muito feliz de retomar uma leitura que, por vezes, fica esquecida. Dando início, né, então, parabenizando pela escolha do tema, pela revisão da literatura, foi uma revisão muito rica, talvez depois eu vá fazer alguns pontos que poderiam estar misturados, mas, principalmente, na primeira tese, na primeira parte da tese, na parte de obrigações, eu revivi conceitos, isso é muito bom, e não é só um reviver de conceitos, né, que esses conceitos sejam apresentados com conexão com matemática não usual, exatamente, né, o que o senhor fez durante seu trabalho foi apresentar um tema conhecido de todos nós que passamos pelo Direito Civil, Doutorado de Direito Civil, mas com uma releitura, e essa releitura se apresenta na abordagem com o Direito Consumidor. Então, o sumário, talvez, e aqui eu não quero ser um engenheiro de obra pronta, talvez ele pudesse começar na página 49, eu não sei, é claro que para o leitor é interessante pensando e isso, como é que eu penso a admissão? E algum tipo de colaboração que eu possa dar para a comunicação do trabalho? Bom, acho que o momento da admissão da tese é claro, a gente analisa tudo o que vem, né, em decorrência de uma tese, o problema, se a hipótese, o método que foi utilizado, mas também eu penso, dado ser uma tese de livre docência, os encaminhamentos posteriores à aprovação. Então, assim, é o que se pensa. Talvez, o leitor, e aí ele coloca uma coisa de leitora, ao ler o título, talvez ele não pensasse no primeiro momento e encontrar toda essa abordagem principiológica, histórica, defesa do consumidor, isso é uma análise já pontuada no direito das obrigações. Então, eu me pergunto se haveria necessidade no momento de uma publicação de um livro esse tipo de abordagem racial. Então, esse primeiro ponto, né, do direito das obrigações, onde são revisadas, né, todas as obrigações, as fontes das obrigações, e depois, no segundo momento, a relação das obrigações gerais com a relação de consumo, e adentrando num último momento, exatamente, no CDC. Então, na minha análise, vou falar em termos gerais de organização, eu, e essa já encaminhando para uma pergunta, talvez não tenha ficado muito claro para mim, muito frio, como, porque não foi feito a análise das obrigações já no primeiro momento, porque o que que eu notei? Que, em determinados pontos, principalmente, ali na página, não vou fazer, vou só fazer uma consideração, e senhora descarte a consideração, porque depois eu entendi o trabalho de maneira, por exemplo, na página 87, foi falado a respeito da solidariedade legal, e eu fiz uma crítica, no momento, faltou aprofundar nos exemplos de consumo, só que essa crítica cai por terra, no momento que eu leio a segunda parte do trabalho, e daí me surgiu, e talvez possa surgir no leitor, a questão, por que não foi, já na solidariedade, nas obrigações de fazer e não fazer, já que o senhor dá linhas não muito verticalizadas do direito do consumidor, é feito esse exercício, direito civil e direito do consumidor, mas não verticaliza o direito do consumidor, o senhor vai fazer na segunda parte, eu me pergunto, essa primeira pergunta, por que não, por que não foi inserido naquilo que tivesse ligação, a parte do direito do consumidor nessa primeira análise, esse é o primeiro ponto, no segundo, fazendo uma análise também de, de metodologia, de aspectos, de objetivos específicos, outro ponto, que eu fiquei em dúvida, por exemplo, a página 84, por que a escolha de inserir obrigações que não têm correspondência no direito do consumidor? Talvez, fiquei pensando, talvez isso pudesse em algum momento da sua introdução, deixar o recorte mais preciso, que seriam feitas as análises somente daquelas que tivessem correspondentes. eu acho que de aspectos gerais, de divisão capitular, seria exatamente, ah, não, tem mais, tem outra. Na página 56, eu gostei muito quando o senhor insere várias citações de autores a respeito do conceito de obrigação, porém, eu fico com muita dúvida, se, numa publicação, isso não vai ser muito mal entendido. E o que eu pensei, uma alternativa, e aqui vai no sentido de sugestão, fazer um quadro, uma tabela, de agrupamento por categorias. Então, o leitor desavisado pode olhar assim, nossa, o trabalho de docência que traz, olhando só essas páginas, ele não entende o decorrer do trabalho. Eu gostei muito, mas se não seria melhor trazer agrupando categorias que têm a mesma base conceitual, que trazem algumas diferenças, isso só para que não possa confundir o leitor. Então, essa seria mais a título de sugestão. O que eu acho, e esse talvez tenha sido o ponto que eu mais marquei na minha leitura, seria, na hora da revisão, eu gostaria de parabenizar, o senhor escreve muito bem, uma leitura clara, fácil, diante dos trabalhos que a gente tem visto ultimamente, é um prazer ler alguém que escreva da maneira. Então, não tem vícios da advocacia, é uma linguagem muito clara, muito precisa, então, parabéns, assim, eu esqueci de fazer esse parabéns no início, mas foi um prazer. e eu tenho um pouco de toque, eu vou falar para o senhor, quando eu vejo os parágrafos bem divididos, concatenados, tenho toque de escrita, de leitura, confesso, isso me dá uma paz no coração, começar uma leitura, e foi realmente uma leitura muito prazerosa, não só pelo conteúdo, mas também pela forma que é escrita, que a senhora está de parabéns pelo... Mas, né, temos que estar também, por que não ficar melhor? Me incomodou um pouquinho o diálogo entre os autores. Então, em alguns momentos, eu marquei todos, vou dar um exemplo, página 49, Fábio Comparato considera, Alterine, Oscar, Roberto López, aponto a transcendência, Pedro, Nestor, e Félix, Tiago, né, o professor de Roservaus, se esse diálogo dos autores, não poderia estar melhor concatenado. O que eu digo melhor concatenado? Estabelecendo em grupos, determinados autores, mas categorizados, se não estaria mais adequado ao tipo de pesquisa e escrita que o senhor estabelece. Então, numa revisão, acho que seria muito válido fazer esse diálogo, que eu chamo diálogo entre os autores, de forma mais concatenada, mais categorizada. E determinados autores, né, o Oscar de Barra, Fábio Conde, apontam nesse sentido, no outro sentido, se fulano diferem, acrescentam, né, enfim, estabelecer esse diálogo de uma forma melhor. Outra sugestão para a revisão são citações, principalmente na primeira parte, então me levou ao erro, né, talvez um erro da própria crítica, porque eu leio, por exemplo, página 82, novamente eu retomo o ponto das categorias amplas, do diálogo melhor, mas neste momento, o que faltou? Porque o direito do consumidor está lá atrás, discutir melhor os temas de consumidor nessa primeira parte. Então, uma crítica que eu, o exemplo do leasing, fica um exemplo um pouco, um ponto tanto usual, só que o senhor aprofunda na segunda parte, o sugestor talvez dê um salto, né, precisa de um salto para chegar realmente ao ponto. Uma que eu me pergunto, e aí fica, fica como pergunta, se alguns temas realmente precisariam, principalmente na parte do consumidor, fazer parte do seu trabalho, se não ficou, porque a partir da página 118 até a página 117, eu enxergo muito bem o seu problema de pesquisa, que está delimitado, falando isso, eu gostei muito da introdução, raramente eu vejo uma introdução no direito com o objetivo geral do trabalho, com a apresentação do trabalho, eu acho isso muito importante, o título, ele está relacionado a esse objetivo, só que a partir da página 18, em alguns momentos, eu tive a impressão que as obrigações ficaram periféricas, por exemplo, por que falar de superendividamento, talvez, é claro, por muito bem explicitado, talvez não fosse tão necessário, assim, ele dá um tom, parece fugir do trabalho, lá no final, também, acho que é contratos eletrônicos, se realmente esse tema não poderia ser citado em algum momento, mas não detalhado, o que eu tenho medo? Aqui são temas que dão origem a outras teses, então, parece que passar e passar naquela medida, nem sim, nem não, pode colocá-lo um pouco na beleza. outro momento, na segunda parte, também, parece que da página 118 a 138, talvez, fazer uma revisão do que é necessário, se essa parte, eu gosto muito, eu gosto muito de ler sobre política, sobre deveres de informação, eu sinceramente gosto, mas, mantendo uma coesão no seu texto, se essa parte da página 118 a 138, realmente, ela é necessária, porque daí, só na 138, é que aparece as obrigações de não fazer, eu tenho muito medo que o leitor tenha, tenha uma desassociação com a temática. e prometo encerrar em breve. Nessa segunda parte, o que que é, então, as minhas considerações, isso não são críticas, da primeira parte, eu achei muito rico na pesquisa do leitoral, eu tenho uma revisão muito rica. Na segunda parte, eu entendo perfeitamente, a terceira é a docência, é o teste de doutorado, no período pandêmico, mas eu acho que aqui, a partir, em algum momento, nós temos só mais citações de textos normativos. por um lado, eu gosto muito, porque eu consigo sentir o autor, o autor não se blinda em outros autores, porque existe sempre uma blindagem, então, eu gostei, apesar de sentir falta, eu gostei muito, porque eu senti as críticas, a fala do autor, e isso, para mim, é muito importante, em alguns momentos, eu disse assim, não, aqui está o Frederico, essa crítica, uma crítica autoral, então, eu gosto muito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa crítica, não que isso saia do seu texto, não pode ser nenhuma, pode ter uma colaboração de outros autores, talvez nessa segunda parte, dado que, né, parece exatamente o período, né, que a pandemia atingiu também o trabalho, a minha, a minha sugestão é que permanecesse as críticas que notadamente são do senhor, mas que colaborassem assuntos específicos, principalmente, e aqui eu faço um reparo, talvez, de utilizar mais artigos, então, esse ponto, eu acho que vale a pena, talvez, incorporar nas suas críticas, críticas de autores, que colaboram ou são distintas, né, colaborações distintas de autores de direito ao consumidor. Eu acho que é aqui, eu já falei, a conclusão, eu já falei da introdução, achei uma introdução muito clara, com o objetivo do trabalho, mas aqui o final, e eu também entendo perfeitamente, não sou das pessoas, e na verdade, eu acho que a conclusão é um exercício de síntese, muitas vezes, nós estamos tão cansados, ela vem no momento, eu entendo perfeitamente, eu entendo perfeitamente, eu sou assim, nossa, às vezes, eu li meus próprios trabalhos, essa conclusão poderia ter sido bem melhor, mas existem condições do trabalho, e assim, tem uma que o senhor quase não tem, assim, talvez os meus colegas tenham uma leitura mais apurada, mas de erros gramaticais, eu realmente, isso faz parte, eu brinco, que se o problema da ciência fosse uma crase, uma vírgula, um revisor de português resolveria a nossa vida, não, não é isso, então esse o senhor não entende, mas a conclusão, eu acho que ela precisa ser revista, e dou uma sugestão, eu acho que, eu acho que já o cansaço demonstra, né, duas páginas, já demonstra o cansaço que a exaustão do final, eu acho que ela precisa ser revista, e dou uma sugestão, trazer o objetivo de novo, acho que nesse momento, é fechar, eu costumo comentar com os meus alunos, eu assumo isso de metodologia, de métodos de pesquisa, e eu acho que tem uma tríade, que a todo momento nós temos que pensar, né, o objetivo geral do trabalho, o problema de pesquisa, e o título, e a minha brincadeira, eu uso muito post-it, né, e a minha piada, que não é piada, que eu, não sei assim, coloque no computador, faz um post-it, porque isso, faz com que tenhamos o foco, o objetivo do trabalho, eu vejo assim, olha, o contrato eleitoral, e tem temas que são apaixonantes, no meio a gente começa a ler, então isso faz parte, eu acho, da nossa interação com o trabalho, então assim, manter o foco no objetivo, e por que que isso é importante? para fazer a introdução, e a sua introdução foi feita de forma que, para mim, está muito adequada, mas para lembrar, lá na conclusão, é, qual foi o tijolinho, né, acho que muito mais que o tijolinho, né, que o Frederico contribuiu, né, disse assim, olha, dado tudo isso, a síntese da minha contribuição, ou melhor dizendo, a minha resposta ao meu problema de pesquisa, ou a contribuição que, lá na introdução está, essa releitura, ao final, eu consigo trazer para o leitor de uma forma mais sintética. Então, eu agradeço a paciência dos meus colegas interno, e encerro a minha missão ainda, né, dentro do tempo, em parabenismo à instituição, em parabenismo ao candidato pelo trabalho apresenteado. Professor Wagner, me passa a palavra. Agradeço a professora Flávia Trentini, e passo a palavra, então, ao professor Frederico para a sua resposta. Professora Flávia, é, outro lado, está em revezamento de máscara. professora Flávia, muito obrigado. Super feliz. E, na verdade, a questão do sumário, e a senhora, até falar, a partir da parte da quarenta e nove, o que acontece? No trabalho a caber, eu tenho aquela ideia que eu tenho que ir lá para trás para chegar onde eu quero. Então, eu fiz algumas considerações, foi nesse sentido. E também, estou meio cuidado, talvez aí tenha me excedido e não ficar trabalhando aspectos que não são a tese. Tem muitos trabalhos, não sou a própria experiência, mas a gente precisa de ver, a pessoa fala, 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 e não chega. Não chega. Então, eu talvez não tenha dosado adequadamente, achei importante, por exemplo, algumas colocações, e até foi muito importante, e é muito importante no primeiro, porque é para demarcar essa questão principalmente da desigualdade e da absurda do entendimento e da interpretação como se fosse uma relação atual, de uma forma geral. E eu concordo com todas as coisas concordam mesmo. Considerações. Considerações, é, com as suas considerações, e eu acho que realmente, depois que a senhora eu já tinha, e que sabe, mas depois que a senhora falou, que eu não faço em algumas passagens das denominações o link com o código de defesa consumidor, e talvez não tenha feito, certamente não fiz, para não parecer repetitivo, para lá, para lá, eu quis demarcar esse aspecto e talvez tenha exagerado. Concordo integralmente com aqueles quadros, que fica mais fácil, e realmente, nesse aspecto, não tem, sabe, toda a razão, a questão dos grupos diferentes, a concatelação, e tal, e aí, eu, vou, a senhora falou, por exemplo, dos contratos eleitor, e eu inicialmente não ia contar isso, mas quando eu estava relendo o trabalho, eu pensei, falei de contato de adesão, e aliás, eu, na minha dissertação, eu até, tinha, assim, pensado numa outra forma, que já não era mais o contrato de adesão, era a concatelação certa, porque as pessoas assinam, a celebridade das contratações, assinam o seguinte, mas, não deu a dívida para isso, e não me entendia, e achei interessante, falar dos contratos eletrônicos, porque é uma coisa superfórica, e que já era atual, e com a pandemia, então, muito mais atual, enfim, talvez, esse aspecto, eu pensei, e aí, em relação à questão da segunda parte, 118, até, a 130, eu entendi perfeitamente, o senhor, o senhor, porque de fato, não há propriamente, aí não incidem obrigações, vamos dizer, mas eu achei que era necessário discorrer sobre o assunto, por quê? Para não chegar no trabalho, para quem está no trabalho, dizer, pô, mas não falou de certos aspectos, não abordou alguns conceitos, e assim, tudo, e tendo, por exemplo, que era do propósito do trabalho, era necessário falar da política nacional do assunto, do caráter programático, mas em outros aspectos, na verdade, talvez, aqui seja o vício do professor de, nas relações de consumo, do consumidor, no sentido de que eu tenho tanto entusiasmo com essa matéria, e adoro de esse livro, mas assim, eu tenho tanto entusiasmo com essa matéria, eu tenho vontade, eu estou no rindo do direito civil, não, mas eu adoro de esse livro, na minha biblioteca, 70% dos meus livros são sobre o direito civil, eu adoro de esse livro, eu acho lindo, mas com relação às relações do consumo, eu, talvez, Guilherme Aflore, não diria que exagerado, mas assim, apaixonado, acabo sempre tentando mostrar como essa lei, o progresso que essa lei representou nos direitos, nessa lei, dos novos direitos, e acho que talvez tenha exagerado um pouco, mas é mais ser um apaixonado pela matéria nesse sentido. Com relação às questões formais, toda razão, concordo, em gênero, e com relação aos autores, na segunda parte, aí, o que que eu me preocupei é, e acho que talvez tenha tido uma percepção não equivocada, nem deturpada, mas talvez muito radical na livre de vocês, no sentido de que, na livre de vocês, a gente deve dizer o que os outros, não pode dizer o que os outros acham, o que a gente e eu acho sobre o qual é a minha posição e, em algumas vezes, eu citei alguns autores, mas poderia dizer algo mais, mas eu não quis, como é que se diz, não quis, em um determinado sentido, amparar o impedimento em base no impedimento eventual de outros autores. entendia a sua colocação, mas foi nesse sentido, o que eu acho sobre isso, no sentido de que é um assunto de todos, mas é o meu entendimento, porque eu fiquei muito preocupado com isso, de fato, a primeira parte do trabalho tem uma parte bibliográfica que atende e a segunda parte, eu que me coloquei nisso, não quero dizer que eu estou expressando os outros autores, mas porque eu achei que seria essa, o sentido da inocência, talvez tenha percebido de uma forma, vamos dizer assim, não completa esse aspecto. por relação à conclusão, não sabe toda a razão, depois até, depois que já estava, até depois que estava o trabalho já aqui dentro, mas, sabe, e aí, é uma coisa, às vezes a gente está ensinando o trabalho, o trabalho, e na conclusão, é como se o autor daquela obra estivesse repetindo tudo aquilo que ele falou, é como se aquela conclusão fosse um resumo do trabalho dele, como se fosse os melhores do mês do trabalho, aquelas páginas, e eu procurei ainda ter uma certa aversão a isso, e aí eu já terei, podia ter falado mais, podia ter abordado os aspectos relevantes, que eu considero relevantes do trabalho, esse aspecto só tem toda a razão, e entendi perfeitamente a sua boca. É muito cansado. Também, é verdade. Sônia, tudo bem? Tudo bem. satisfeitíssimo. Tá certo. Muito obrigado. O professor Wagner, me faça a palavra. Satisfério. A palavra do professor Antônio Murato. Eu agradeço o convite, é uma grande satisfação retornar à PUC, ainda que virtualmente, quero sanar essa dificuldade amanhã, já combinei, inclusive, com a professora Flávia Trentini, eu acho que esse momento, no meu caso, como alguém que se formou pela Pontifícia Universidade Católica, já há quase 30 anos, ano que vem, são 30 anos da formatura na PUC, eu faço questão, inclusive, de amanhã estar presente no campus de Pedis, da Monte Alegre. Então, quero iniciar agradecendo a lembrança do meu nome, cumprimentando o candidato que é o professor Frederico, a quem eu conheço há muitos anos, cumprimento também o presidente da banca, o professor Wagner Balera, não tive a honra de ter sido seu aluno, mas fui aluno da professora Helga no período noturno, que o professor Wagner Balera elecionava no período matutino, e isso, inclusive, me lembra que eu não tive, infelizmente, a oportunidade de também cursar, trabalhava no IDEC com o professor José Rios, mas não tive a oportunidade de cursar com o professor Frederico e com outros professores, o professor Marcelo Sodré, a especialização em Direito Difuso começou no ano seguinte, mas a menção a esse fato é muito importante, porque ao cursar a especialização em Direito do Trabalho, eu tive oportunidade também de ter contato com a proteção aos vulneráveis, então, muito importante foi o estudo na especialização em Direito do Trabalho. Cumprimento também o professor Cláudio Fulgenstein, neste momento, a professora Carolina Alves de Souza Lima, e também a professora Flávia Trentini, uma estimada amiga, já estivemos juntos tanto no período do doutorado, como também na Universidade de São Paulo, seja no campus aqui em São Paulo, no Largo de São Francisco, seja em Ribeirão Preto, então, uma grande alegria estar nesta banca ao lado de professores tão ilustres, experientes, né, e começo a arguição, além de saudar o candidato, saudar a sua forma de redação, eu sei que não é fácil, e o candidato faz parte de uma geração, eu vi, inclusive na introdução, a menção ao período em que estudou, 1979 a 1981, o fato de ter sido presidente do 22 de agosto, então, ele pertence a uma época em que a formação básica era muito mais substancial, institucional, né, isso me recorda as primeiras bancas que, nas primeiras bancas que assisti, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fui monitor do professor Renan Lontufo durante 10 anos, ao lado também do professor Cláudio Godói, outro amigo e colega do Departamento de Direito Civil na Universidade de São Paulo, ele fez apenas o caminho inverso, ele é graduado pela USP, fez mestrado doutorado na PUC, sou graduado pela PUC, fiz mestrado doutorado na USP, e naquele momento eu lembro de uma das bancas e o professor Wagner Balera, muito atento aos vocábulos, como era também o professor Rubens de Monde de França, de quem eu fui aluno, aliás, também, oriundo da PUC, ele estabelecia a distinção entre ótica e óptica, né, e seguramente o professor Wagner Balera deve se lembrar dessa lição, e eu lembro do rigor das bancas antigas, e nós estamos aqui entre professores, e eu mencionei o professor Rubens de Monde de França, e ele dizia que, na verdade, quando se faz a livre docência, nós já temos um professor que sabe ser o momento da livre docência, então, eu poderia fazer inúmeros elogios, né, mas tenho aqui a dificuldade de chamar atenção para alguns pontos que não serão os relativos a eventuais correções, incorreções gramaticais, que tenho certeza o trabalho quanto a esse aspecto, ele tem muitos méritos, provavelmente até uma questão geracional, nós não temos isso, infelizmente, muitos alunos nos dias de hoje, como se saber operar computador fosse a única coisa relevante no mundo, que não é, e eu posso dizer isso porque eu fiz processamento de dados no ensino médio, e então quero cumprimentar o candidato por isso, e como não tive oportunidade de ser seu aluno, mas tive direito consumidor na graduação, porque existia uma matéria que muitos que talvez acompanhem nesse momento não saibam que existia, que era estudo de problemas brasileiros, existia educação moral e cívico, SPV, ensino médio, e estudo de problemas brasileiros, e a matéria terminaria no ano seguinte, e o professor José José Rios disse o seguinte, ele falou, olha, eu posso dar um bimestre e vou colocar o estudo de raízes do Brasil, do Sérgio Bárcio de Holanda, um bimestre, e posteriormente teremos três bimestres de direito consumidor, e ali não só aprendi direito consumidor, como também tive a oportunidade de trabalhar no IDEC com o professor José Rios nos anos seguintes. Então, primeiro, até fica aí a sugestão, até porque o Guia do Consumidor, embora voltado a um público leico, ele foi, recebeu, inclusive, o prêmio, lançado pela editora Globo, recebeu, inclusive, prêmios pela sua, pela difusão do direito do consumidor, então, recomendaria a inclusão dessa obra, que foi editada pela editora Globo, sem esquecer, claro, que o professor José Rios escrevia no Jornal da Tarde, a coluna advogada de defesa, então, acho que alguém tem que ser lembrado, não é, nesse momento, como também eu observo o seguinte, é, para uma livre docência, eu, eu, eu via as, as justificativas do candidato, né, a senhora, a senhora, justamente, mencionou, diversas justificativas, mas, eu estranhei, por exemplo, eu entendo essa dificuldade, mas nós temos hoje, é, tanto a revistas virtuais, eu cito, por exemplo, a própria enciclopédia jurídica da PUC, que é virtual, a revista da USP, que é virtual, a revista da Federal de Minas, que é virtual, e também temos um site excelente que se chama Academia, tem uma produção incrível, vários artigos, vários artigos que podem ser utilizados, né, então, seria possível o uso de uma base, digamos, virtual para o seu trabalho. O segundo aspecto, e aí, algo que me intrigou, realmente, foi, foi o seguinte, eu fiquei muito satisfeito com a lembrança, até, do meu nome, eu escrevi em uma obra, um livro de obrigações, que foi, inclusive, coordenado pelo professor Giovanni Ettorinani, também o professor Renan Otufo, sobre obrigações solidárias. E aí, imaginei, claro, uma obra que não teve tanto impacto assim, eu escrevi sobre pessoa jurídica consumidora, lancei pela RT, mas não fico pensando especificamente no meu caso, né, até porque eu tenho, também, como uma referência em direito do consumidor, conheci, como alguém que já tinha muitos anos de atuação na docência do mercado, mas a dúvida que eu tenho, inclusive, diz respeito a professores da própria instituição, por exemplo, lembro aqui do professor Silvio Ferreira da Rocha, professor Silvio Ferreira da Rocha tem responsabilidade, se viu, pelo fato do produto lançado pela Biblioteca do Brasil Com, pela RT, e também uma outra obra sobre oferta, né, curiosamente, essas obras não foram citadas, foram citadas as obras desse mesmo professor em direito civil, o que aconteceu comigo também, né, o que também me chama atenção é a quantidade de autores, e isso demonstra que o senhor conhece, que a vossa senhoria conhece o idioma francês muito bem, mas eu vi referência, tirando José Rã, que foi em espanhol, Planiol, Ripé, Potier, né, existe aí, foi feita no decorrer da obra a menção a vários civilistas, né, mas estranho, por exemplo, que não existisse menção ao Guido Alpa, né, um conhecido consumirista italiano, que também é civilista, Jean Calais Aloua, Thierry Burgundy, belga, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, né, que inclusive tem texto traduzido na revista do Brasil Com, então, eu achei interessante essa opção, eu acredito que seja uma opção, pelo direito civil, por citar civilistas, quando seria possível citar, talvez a exceção seja o Ricardo Lorenzetti, né, mas, que é o argentino, mas, em citar autores, citar civilistas, né, eu sei, inclusive, que a sua trajetória na PUC é voltada, está relacionada ao Departamento de Direito Difuso, não ao Departamento de Direito Civil Processual Civil, mas, existe essa trajetória em outras instituições, né, eu também tive isso com o FMIU, eu leciono, por exemplo, fazer uma comparação de direito de autor na São Francisco, e lecionei na FMIU o direito industrial, e muitos, inclusive, teve uma, uma vez, uma situação que eu seria acidente técnico, e colocaram isso, falaram, não, mas ele não é professor de direito industrial, e não observaram que eu também tinha trabalhado e trabalho também como advogado nesse aspecto, na área de direito industrial, mas em outra instituição, então, existe também a sua trajetória como civilista, e aí, eu até achei interessante, porque, eu vi o seu, li o seu memorial, inclusive, um memorial muito rico, e queria citar, inclusive, a menção ao Clóvis Bevilacqua, que foi feita, inclusive, na sua apresentação, e existe um trabalho que a senhora escreveu sobre pagamento, ou seja, a preocupação com a de implemento obrigacional, aliás, de uma forma bastante ponderada, humilde, vi que a alusão foi feita ao fato de ser advogado, não houve qualquer menção aos títulos acadêmicos que já ostentavam naquela ocasião, e ao fato de ser professor da PUC, e isso, sem dúvida nenhuma, me conduz ao trabalho neste momento, por que me conduz ao trabalho neste momento, porque, eu até gostaria de ouvir de uma senhoria se esse texto, em homenagem ao professor Clóvis Bevilacqua, o levou a essa preocupação com a de implemento obrigacional, que é até interessante, porque nós temos que lembrar que a parte relativa às obrigações foi elaborada pelo professor Agostinho Alvim, professor da PUC, e que também foi homenageado pelo professor Renan Lotufo por meio da coleção Agostinho Alvim. Então, ele tem uma obra em execução das obrigações, na qual justamente se discute a questão do fortuito interno, fortuito externo, e nós temos vários professores, consumilistas aqui no Brasil, explorando a distinção entre o fortuito interno e fortuito interno, fortuito interno e fortuito externo. Então, gostaria de entender o porquê desse posicionamento e a sua visão, a meu ver, ela não defende um retorno, ainda que existam alguns pontos que eu até me alinho à professora Flávia, porque, no resumo, nós temos muitos pontos que estão na conclusão, que até repetem a conclusão. Então, esse ponto, a meu ver, traz um desafio para conciliar a resposta que a vossa senhoria apresentou em relação à questão do resumo, porque a vossa senhoria tem uma larguíssima experiência em orientação, em sala de aula, isso é indiscutível, na advocacia. Então, por isso, acho importante tudo o que nós aprendemos como alunos, seja na graduação, seja no mestrado, na PUC, na Universidade de São Paulo também, aparece no seu trabalho. Por exemplo, o início que examina a matriz constitucional, como acontece, por exemplo, em direito tributário, o professor Roque Carrasa, o professor Paulo de Baus Carvalho, o professor Wagner Balera, discutindo as contribuições previdenciárias, sempre a matriz constitucional, corretíssimo nesse ponto. Então, existe esse vetor principiológico, mas aí já parte, nós temos que levar em consideração um dos pontos que é a questão da imperatividade das normas. Se nós temos antinomia, e essa é uma antinomia, a meu ver, que em muitos casos seria aparente, não é uma antinomia real, então, em muitos casos nós teremos como solução o critério da especialidade, e eu concordo com o professor Nelson Nery Jr., no sentido de que uma norma principológica deveria, e também temos isso no professor Celso Antônio Bandeira de Mello, deveria estar no patamar superior, mas isso não é o que está na lei complementar 95 de 98, ou seja, nós temos formas de elaboração da lei ordinária, da lei complementar, e temos, inclusive, desafios, e eu chamo a atenção para um concreto que consta na página 159, e eu já aproveito, porque em relação a esse aspecto, até pelo fato que o senhor, com muito orgulho, eu também, porque sou advogado, se intitulou como advogado, e nós temos aí um desafio, por exemplo, critério de antinomia entre o Código de Defesa do Consumidor e a lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia. Para o Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o critério da especialidade, ou seja, nós temos responsabilidade subjetiva no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4, e também no Estatuto da Advocacia. Só que o que não há é um tema muito caro ao senhor, que está no artigo 6, 18, a vossa senhoria, que é a invenção do ônus da prova. Só que hoje nós temos também a carga dinâmica do ônus da prova com o Código de Processo Civil em vigor. Então, como, eventualmente, nós podemos conciliar isso, essa visão do STJ, se nós teríamos, sob o prisma principiológico, que considerar a supremacia do Código de Defesa do Consumidor, inclusive diante de uma lei especial como Estatuto da Advocacia. O argumento, a meu ver, muito frágil, e eu integrei a Comissão de Defesa do Consumidor em muitas gestões, em relação a outros colegas de advocacia, é de que nós temos uma relação de confiança, mas isso o médico também tem, só que os médicos, infelizmente, não têm aí, talvez, muito contato com a técnica de legislar e colocaram em norma infraconstitucional que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado aos médicos. Então, aí, a solução da antinomia ocorre pelo critério hierárquico e é facilmente resolvida. mas nessa proposta, por exemplo, do professor Nelson Nery Jr., então, uma hierarquia principiológica, isso é fortemente contestado, por exemplo, por professores como o professor Lenni Streck, que justamente coloca a incerteza que nós temos atualmente pelo professor Tércio, o professor Tércio, inclusive, colocava que, no passado, a antiga lei de introdução às normas de direito, a lei de introdução ao Código Civil, atualmente, a norma de introdução ao direito brasileiro, no passado, só se usava o princípio quando não existisse nenhuma norma específica a esse respeito, ou seja, nós tínhamos, diante da ausência de uma norma aplicável, utilizava-se o princípio, o que não ocorre nos dias atuais, não é? Principalmente nos tribunais superiores, mas nesse caso específico, em relação ao Estatuto da Advocacia, nós temos claramente um exemplo em que o critério da especialidade prevaleceu sobre essa proposta do critério fundado em um microsistema, um critério principiológico para a solução de antinomias. Então, como enfrentar essa questão considerando que o Código de Defesa do Consumidor tem normas imperativas? Foi feita uma análise histórica bastante interessante, que, aliás, se coaduna com a citação do professor do professor Marcelo Sodré, que, inclusive, defendeu a livre docência acho que há poucos dias, se eu não estou enganado, vai defender, né? E por toda uma construção histórica do Código de Defesa do Consumidor. Mas, aí, nós temos que considerar também uma série de situações conjunturais que ocorreram naquela época, e eu também concordo com outro, aliás, por coincidência, algo que eu sempre falo para os alunos, que tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal como o Código de Defesa do Consumidor jamais seriam aprovados no Congresso atual e talvez até em legislaturas anteriores. Então, concordo integralmente com a sua análise. Mas, nós tivemos na época, inclusive, existiu um desconhecimento quanto ao próprio sentido de responsabilidade objetiva. Mas, aí, eu coloco o seguinte problema, que também poderia ter sido mencionado aqui. Por quê? Porque nós temos o modo do cumprimento da obrigação como algo muito relevante por força, inclusive, do artigo 14 no, no, inciso primeiro, no parágrafo primeiro, inciso primeiro. Então, nós encontramos no artigo 14 o modo do cumprimento da obrigação que existe nas obrigações de fazer. Então, nós vamos usar meio e resultado. Mas, qual é o resultado prático da obrigação ser de resultado? Inverter o ônus da prova, ou seja, estabelecer naquele momento a presunção de que a obrigação não foi cumprida. E, como alguém que conhece bem a inversão do ônus da prova, eu gostaria de indagar se isso tem lugar. E qual a análise também que é feita, inclusive na distinção de fato do produto e fato do serviço, que são tópicos desenvolvidos, fato do produto e vício do produto, fato do serviço e vício do serviço, que são desenvolvidos de forma distinta, porque nós temos o artigo 18, parágrafo 6, e eu tive a satisfação de conviver de forma muito próxima com o professor José Geraldo Brito Filomeno, que foi vice-presidente da comissão que elaborou o anteprojeto, e ele propunha, e ele lembrava o seguinte quanto ao 18, parágrafo 6, aquele dispositivo que dizia, falava do produto impróprio ao uso que podia atingir a integridade física, porque essa é a distinção, o fato do produto atinge a integridade físico-psíquica e o vice-produto atinge fundamentalmente o aspecto econômico, ou, em outras palavras, exterioriza ou não exterioriza. E ele dizia o seguinte, que foi uma técnica utilizada pela comissão, a inserção desse dispositivo, caso o restante fosse vetado pelo legislador, tanto o 12 como o 14. Então, existiria como alternativo o 18, parágrafo 6, que no fundo ali é fato do produto. Então, esse tipo de riqueza que vossa senhoria tem conhecimento poderia existir no seu trabalho, inclusive, citando as peculiaridades, por exemplo, da legislação argentina, que na legislação argentina os profissionais liberais não respondem perante a lei de proteção ao consumidor, mas, curiosamente, respondem quando a discussão diz respeito à publicidade, que nós temos várias restrições, tanto em relação à atividade médica como à advocacia aqui no Brasil. Então, acho importante essa discussão, como o vossa senhoria lembrou. gostaria também de ouvir a sua resposta quanto ao princípio da boa-fé, e isso eu julgo muito importante, e a lei de liberdade econômica, a lei 13.874 de 2019, porque não faltam nos dias atuais defensores de uma tentativa de coibição, não só, ou não prioritariamente, porque a lei é muito clara nesse sentido, mas prioritariamente nas relações civis, mas também nas relações de consumo, mas também nas relações civis. Por exemplo, o princípio da boa-fé no artigo 4.222, mas principalmente também a função social do contrato no 4.21, nós temos alterações na lei de liberdade econômica, e então aquela questão das relações jurídicas assimétricas, que também existe nas relações civis, ou até mesmo nas relações inter-empresariais, ela persiste. Temos também questões relativas à gratuidade no envio das bagagens, a senhora, claro, se preocupou também em incluir, por exemplo, a lei de superendividamento, a mudança decorrente no Código de Defesa do Consumidor pelo superendividamento, e sei que seria difícil manter a sua obra atualizada em todos esses aspectos, mas aí nós temos aqui um ponto a ser considerado, nós temos uma sociedade, e eu gostaria que o seu trabalho também analisasse essa questão, nós temos uma dificuldade nos dias atuais quanto à homogeneidade da sociedade, talvez fosse mais homogênea em 1990 que hoje, né, hoje nós temos uma dificuldade quanto aos valores compartilhados, e eu tenho um trabalho que eu gostaria de indicar do professor, justamente do professor, deixa eu ver aqui se eu consigo, tá, sim, há um trabalho sobre codificação e descodificação, uma análise acerca do tema que eu escrevi, mas não queria propriamente indicar o que eu escrevi, e sim o trabalho do professor Antônio Junqueira de Azevedo, Direito Pós-Moderno e a Codicação, revista de direito consumidor, que foi publicado pela RT, número 33, especificamente, em 2000, no ano de 2000, e lá ele menciona a dificuldade de nós aprovarmos leis, mesmo naquela época, em uma sociedade fundamentalmente heterogênea, e cada vez mais heterogênea, isso coloca em discussão a questão dos próprios códigos, né, então como vossa senhoria enfrentaria isso? E finalizando, no, entre os civilistas clássicos, eu me recordo aqui, e aí, quando se discute o adimplemento no seu trabalho, eu até tinha separado um ponto que eu achei muito interessante, que é o fato de que essa resistência, segundo o parágrafo na conclusão, né, quanto à revisão de cláusulas contratuais, resistência peca pela equivocada ideia de equivalência, desconsiderando o universo de pessoas e a discrepância entre consumidores e fornecedores, que o legislador expressamente consignou ao reconhecer a vulnerabilidade do consumidor. Isso talvez se explicasse, se nós retornarmos no tempo, veremos, por exemplo, que a imprensa, quando o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado, ouviu diversos juristas, e esses juristas tinham uma formação romana que tem muitos benefícios, eu, como professor de direitos e eu reconheço isso, mas nós temos um problema a ser enfrentado, que é o fato de que hoje, diferente do que aconteceu naquela época, naquela época se justificava a resistência. Hoje nós já temos muitos anos, desde a vigência do Código de Defesa do Consumidor, desde a sua edição em 11 de setembro de 1990, nós temos pessoas que já se acostumaram, operadores do direito que já se acostumaram a utilizar o Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorria naquela época em relação a leis protetivas. E eu cito dois exemplos, o professor Teutônio Negrão, que na introdução aos seus comentários ao Código Civil em 1991, ele falou que quando o Brasil voltasse a ter bom senso, seria revogada a Lei do Calote, que era a Lei 8.009 de 1990. E o professor Silvio Rodrigues falou que, em outras palavras, falou o seguinte, que o Brasil deveria voltar à Lei do Mercado, de Economia de Mercado. E, nesse aspecto, a Lei de Liberdade Econômica, com a qual, eu não concordo, concordo com as conclusões de vossa senhoria, mas tenta justamente defender isso, ou seja, defender uma matriz tradicional em um mundo em que já temos um contato com o direito do consumidor. As pessoas já sabem, o judiciário já conhece, é diferente, por exemplo, da época que comecei o estágio no IDEC e, às vezes, tinha que despachar com um juiz e existia um pedido de reconsideração, porque muitos ouvidavam, por exemplo, do artigo 101, inciso I, que estabelece que nas ações de responsabilidade civil ou foram para a propositura da ação é o do consumidor. Tinha juízes que desconheciam isso, mas eu falo disso a partir de 92, 93, o código estava em vigor há pouco tempo, no pós-período de vacácio vés, então não conheciam e reconsideravam, só que hoje o desafio é que os operadores do direito conhecem e resistem a isso e querem reescrever o código de defesa do consumidor. Então, como alguém que tem experiência e chegou a esse momento da carreira, advoga também, é um advogado militante, como responder a esse tipo de situação em um momento em que talvez a defesa do consumidor não seja o mais importante para uma parte da população, pelo menos, em que nós temos essa situação heterogênea no mundo atual. Então, seria isso, algumas reflexões nessa manhã, quero cumprimentar o candidato, o professor Federico, pelo trabalho, agradecer mais uma vez a oportunidade de integrar essa banca e devolvo a palavra ao senhor presidente da banca, o professor Wagner Balera, aqui mais uma vez cumprimento. Agradeço o professor Morato e passo a palavra ao professor Federico para a sua defesa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer não só a sua presença, mas por todas as suas colocações, o professor Morato, o professor mais ligador, nós já fizemos uma banca juntos, a gente foi muito produtora, e agradeço mesmo a sua participação. Em primeiro lugar, com relação ao professor Josué Rilson, eu predileto a mim, sou, assim, somos parceiros, inclusive, não sou colega, mas parceiros, como eu digo, de muitas questões do próprio departamento, temos uma identidade muito grande, sem dúvida, faltou uma referência, e a obra, uma obra premiada, eu acho que cai naquela história que eu falei da segunda parte do trabalho, que eu procurei dar mais a minha opinião, para não, e acho que talvez tenha sido um erro na medida, de não me referir a certos autores, também que trabalham a questão das relações de consumo de uma forma muito bem elaborada, em relação às revistas eletrônicas, a pessoa que tem razão, mas o que aconteceu? Eu fui naquilo que eu tinha naquele momento, eu tentei fazer, buscar algumas obras, mesmo de biblioteca, biblioteca que na PUC, algumas coisas, por exemplo, a tese de docência da professora Rosa Ney, no estado de biblioteca, que ela fala sobre obrigações, e algumas obras eu tentei, mas não consegui, mas eu tenho toda a razão deveria, eu não acessei alguns canais, e a sua observação é absolutamente pertinente, porque eu me lembro que eu não estou aqui na PUC, eu não estou no mestrado de estrito-sensu, eu até coloquei no curso de relação de consumo na especialização, mas não faço parte do mestrado de estrito-sensu aqui da PUC, claro que eu espero que um dia abra uma vaca, eu tenho a esperança, mas enfim, isso é outra coisa, mas por que eu estou falando? Porque eu acabei trabalhando em dois outros programas de mestrado, especialmente na Toledo de Arassatuba, que era da mesma família, da Toledo de Mauro, trabalhei lá durante cinco anos, até que eles começaram a desativar o mestrado, e eu fui a convite do professor, nosso colega Departamento do professor do Edirio Silveira, aí integrei por cinco anos o programa de mestrado da Uni9, no início daquele programa, e naquele momento eu tive oportunidade de participar de vários congressos do Compete, e que tem muita publicação e tem temas super interessantes, eu adorava esse congresso, participar como organizador de grupos de trabalho, porque tinha acesso a temas que a gente normalmente não tem. Então, eu reconheço que, nesse aspecto, eu acabei esquecendo de pesquisar alguns periódicos em que tem muita literatura, uma literatura muito boa. Claro, o Compete, por exemplo, eu sou até hoje, sou revizor, estou em moda com relação a algumas revistões, inclusive, tem, o volume é muito grande, nem tudo que lá é comunicado é relevante, mas tem muita coisa boa. E, nesse aspecto, eu acabei não me socorrendo das revistas da própria revista de revista. que eu não tenho muitas, na época era difícil adquirir, mas isso só tem um narraão. Por relação ao professor Silvio Rocha, eu, de fato, eu acabei pesquisando mais ele em direito civil, sabendo que ele tinha escrito sobre responsabilidade civil e sobre oferta, inclusive, recentemente, dando uma aula de oferta, voltei a verificar as posições dele, ele devia ter o consultado e, com relação ao Paulo, ao Paulo e outros, eu também, eu, como eu digo, é uma falha do meu trabalho na segunda parte, principalmente, mas é uma falha que eu atempo mais a essa preocupação em, na tese, botar o meu posicionamento sem nenhum desrespeito prejuízo de outros posicionamentos que, inclusive, contribuiriam o meu trabalho, não tenho dúvida disso, mas foi nesse sentido, que é uma coisa que, ali, de docência, inclusive, a gente não tem a orientação, que era nesse sentido, e nem qualificação, olha, e tal, enfim, mas foi por conta disso, eu achei que era importante colocar o meu posicionamento, o senhor falou até na questão do pagamento, e se foi a partir daí que eu me interessei, aquela hora que o senhor também escreve, lá da Escola Paulista da Administratura, mas não foi a partir daí, foi muito exercício. Por quê? Porque, e, aliás, eu queria só fazer uma reparação, quando o senhor se formou, eu ainda não tinha voltado, esse ano eu vou fazer 40 anos de formato, eu tive como professor, em início de carreira, o professor Fagner Balé, esse ano, e eu não, como é que se diz, eu não estava na universidade, eu tenho 94, mas eu, a partir de 95, é que tive mais atuação de professor, e, em 97, eu comecei, eu fui contratado, já dava aula, já participava, vamos dizer assim, aqui da universidade, eu fui contratado, em 97, fui morocista do CNPq, e, na mesma época que eu fui contratado, efetivamente, para a PUC, eu recebi um convite para dar aula na Unip, a da Ministra de Caim. E aí, eu tinha várias matérias para escolher, e eu escolhi Direito Civil, até provavelmente não pudesse pensar em professor, mas eu falei, não, eu vou estudar Direito Civil, e aí, comecei a me apaixonar pelo Direito Civil, e, e segui, naquele primeiro momento, um dos autores que eu considero, sem dúvida, os maiores civilistas desses países, recentes, que é o professor Caio Mário, da Silva Tereiro. E, a partir de então, e até me lembro um dia conversando com a, há muitos anos atrás, eu adquiri, de um advogado, o advogado morreu e a família vendeu, eu adquiri todos os volumes do Carvalho Santos, são 36 volumes, e comentei com a professora Rosa Neto, e falei, olha, você devia ler, como é que se chama? Aí, me fugiu do nome citado do trabalho várias vezes, o Carvalho de Maris, e o André Ligás, o Carvalho de Maris, que é muito bom, e ele é barro. Então, esses autores, esses antigos clássicos, fui me apaixonando pelo direito civil e disciplina que eu sempre gostei. E o meu interesse particular pelas opções decorre do fato, como dito no trabalho, de não ter sofrido, de ter sofrido poucas alterações na reformulação do código em 2002. E é uma parte muito rica. eu considero que o aluno que estuda direito das obrigações tem uma maior facilidade de trabalhar com as outras matérias. E que o direito das obrigações, até o que eu vou dizer o símbolo do trabalho, se radia por todo mundo. Então, ele é fundamental. Mas eu adoro o direito das obrigações, a parte de obrigações e contratos em especial. Então, o meu interesse pela matéria é anterior a esse tema do pagamento, que foi um livro que o convite de alguns juízes me determinaram esse tema que eu acho considerado importante. Absolutamente. Eu tive a sorte de falar sobre esse ponto das obrigações, assim como considero que tive a sorte num código de defesa que foi comentado por vários autores da casa, de falar sobre o artigo 6º que é o direito de si. Mas o meu interesse pelo direito civil é anterior a isso. Com relação à conclusão, só que em toda razão, assim como a professora Flávia já tinha observado, e aí eu compartilho com o senhor a questão da interpretação do STJ e com relação à lei especial. Mas eu considero também que isso decore de um lobby gigantesco da ordem dos advogados. Eu pergunto esse advogado à ordem do Brasil, mas me sinto absolutamente à vontade para criticar aquilo que eu considero. Isso daí foi um lobby muito grande. Inclusive, se tem notícia de alguns advogados ao postular uma vaga no próprio STJ pela ordem, terem sido barrados para dizer que eu tenho a informação completa para isso, e falar no lobby da ordem dos advogados. Eu não tenho a menor dúvida que incide o CDC e que convive com outra vez, e mais que um tempo, também com o estatuto da ordem dos advogados do Brasil. Com relação à inversão do ônus da ordem, eu acho que até comentei aqui de trabalho, eu me lembro mais claro do livro de Casta, e, enfim, outros da prova do artigo consumidor, eu entendo e outros autores que a regra do direito material, que é a exceção da responsabilidade do parágrafo 4 do artigo 14, não altera a regra instrumental. Até porque eu considero, e o Código de Processo Civil com a carga de dinâmica resolveu essa questão, mas eu considero que o ônus da prova sempre é carregado aquele que tinha uma obrigação, uma obrigação seja legal, seja contratual, e não trabalhar com a ideia do ônus da prova apete somente à questão da culpa e à responsabilidade subjetiva e às regras estabelecidas entre iguais, como é, assim, prioritariamente, o Código de Processo Civil já era os anteriores, de que o ônus da prova inculpe a quem alega, porque não é isso que diz o Código de Processo, aos fatos constitutivos do autor, enquanto se fala em culpa, antes do CDC se tinha necessidade de demonstrar a culpa da outra parte em razão de uma avaliação. Mas eu, eu tenho uma enorme dúvida em se tratando de profissional liberal, em se tratando de advogado, e ainda que se tenha a interpretação de que não são atingidos pelo CDC, que mesmo assim o cumprimento da obrigação está a cargo do profissional liberal, seja advogado, seja médico, quem quer que seja. sempre, e apenas para dar um exemplo, vou ir para o processo do trabalho ou ir para qualquer relação. Se eu alegro que eu tenho um crédito que não foi satisfeito, a prova sempre será carreada ao bebedor. O que poderá ocorrer, muitas vezes, é a alegação de adimplemento por parte do bebedor e o visto inverter o ônus da prova considerando as circunstâncias. Mas a regra de direito material no CDC não afeta o caráter instrumental e principalmente o da defesa do consumidor, porque o artigo oitavo, até falado no trabalho, ele é mais lembrado pela versão do ônus prova, mas o objetivo é facilitar a defesa do consumidor no processo civil. Entendo que, no caso, num conflito entre advogado e cliente, o juiz deve determinar na fixação dos pontos cometidos que o advogado faça a prova da correção do seu trabalho. Isso, eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu acho que sempre que há uma obrigação que está obrigada pelo direito material ou pelo contrato deve produzir a prova do adimplemento ou do correto adimplemento daquela obrigação. Concordo com o senhor integralmente que essa questão de que a prestação de serviços envolve confiança toda a relação envolve confiança e algumas informações envolvem o dever de sigilo. Eu tenho um trabalho em uma obra também dessas obras coletivas sobre o dever de sigilo e, no caso, abogado o sigilo bancário eu abordo o sigilo de outros professores. O fato de um advogado manter uma relação de confiança com o cliente não impede que a relação seja regulada pelo CDC, observadas as raízes do CDC. E mais, do que isso? Se na relação de consílio há uma obrigatoriedade da contratação e ela é a regra dos produtos, claro, com aquelas exceções legais, a proibição de comercialização de alguns produtos para algum tipo de para pessoas não habilitadas ou ainda menores e assim por diante, nos serviços a regra também incide. Mas essa regra ela incide também observando-se o aspecto qual é a finalidade do serviço. Então, um advogado está e o trabalho dele é regulado também pelo Código de Consumidor, o que não quer dizer que ele seja obrigado a atender o consumidor. Quantas vezes na advocacia alguém nos procura para um serviço com o qual nós não concordamos? Nos casos de direitos de família, isso é muito comum. entendo que não é o caso. E o médico, se eu procurar um médico para um procedimento concorda ou não concorda ele não está obrigado a fazer. Então, eu acho que tem que haver uma razoabilidade nesse entendimento quando se trata de prestações de serviços que envolvam avaliação. Da mesma forma que quando nós pensamos na oferta de crédito, a instituição financeira não é obrigada a dar crédito a quem ela acha deve dar a quem tem a possibilidade de saudar de cumprir o contrato. Então, envolve uma análise. Isso tem que falar não, mas não é uma oferta ao público. Porque é claro que é uma oferta ao público. Na medida que alguém se coloca como profissional liberal, como convencedor, está sujeito às regras que o mercado construiu de uma forma geral. Não tem norma com relação a isso. A questão da norma principiológica, compartilho do entendimento do professor Nelson Neri Jr., e acho que aí é uma questão de interpretação. O senhor falou da lei, daquela lei complementar que trata da elaboração das leis, e, de fato, eu não me ative a ela neste trabalho, embora tenha trabalhado com ela num capítulo de livro que eu escrevi sobre a lei do destrato, o alinhamento sobre o número da lei e a norma de instituição que estava saindo, não sei se já saiu, sobre a não incidência da lei do destrato nas relações de curso. E aí, o senhor abordou, em outra oportunidade, a questão da interpretação para a ver social das leis em decorrência da omissão, acho que é uma regrada do artigo 4 da lei de instituição ao longo de lei, exatamente. Mas aí, quando o senhor falou, eu lembrei de uma outra questão muito bem ponderada pelo professor Nelson, professor Alvaro Néria, que é a questão do artigo 375 do Código de Processo, que fala da regra da experiência e da mudança que esse dispositivo teve no Código de 2015, diferentemente do de 73, que falava na omissão da lei, na vacância, na disposição sobre aquele assunto que o juiz se valeria das regras de experiência, o código atual permite que se vala das regras de experiência. E aí, talvez esteja um pouco indo além, mas acho que a interpretação do CVC como norma principiológica, inclusive, por ser disposição que decorrer da Constituição Federal, derivada da Constituição Federal, se meu entendimento é do que você depois de ouvir e verificar o que são os dois, isto é possível. Eu entendo que isso é possível. Aliás, nessa semana passada, estudando os pontos que são sorteados, eu vi uma observação nesse sentido do professor Flávio Taduzzi, no seu índio de manual de consumir o corpo óbvio. Por relação ao artigo 14, preciso primeiro para o primeiro que é aquela consideração acerca se o serviço é defeituoso ou não e, na primeira hipótese, leva às circunstâncias, dentro daquelas circunstâncias, o modo do fornecimento. E aí, eu entendo que o modo de fornecimento, primeiro, é uma obrigação, não sei se seria prova de meio esse aspecto, porque nós podemos ter um serviço de obrigação de resultado, mas é a demonstração do prestador de serviço, isso envolve todos, se foi utilizado o modo correto, se foi utilizada a técnica correta, se foram tomadas as providências possíveis naquele caso. Eu sinto isso que o senhor perguntou, eu acho que essa prova é sempre de quem preste serviço, independentemente de ser que está sujeito à responsabilidade objetiva ou não. Até porque as excluídências de responsabilidade, tanto do artigo 12 como do artigo 14, elas, o 12, a não proporção de dinheiro do mercado, mas tanto no 12, no inciso 2, e no 14, inciso 1, no artigo 3, no artigo 15, se tem que fazer ativo, se aprova, o fornecedor é obrigado a fazer a prova da inexistência de defeito no produto e no serviço. E isso passa pelo profissional liberal. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma relação em que um cliente, um consumidor, se volta contra o trabalho do advogado. Qual é a obrigação do advogado? Demonstrar que o modo de fornecimento que fornecimento foi prestado adequadamente. Eu entendo que é isso, nesse aspecto. E lembrei quando o senhor estava falando, e até estava no seu trabalho, que, além da obrigação de meio e de resultado, há uma observação do professor Fábio Contra e Coparato nas obrigações de garantia. E aí, eu entendo que há uma garantia no sentido de um modo de fornecimento adequado. Esse aspecto. Bom, com relação à sua colocação sobre o artigo 18, parágrafo C, que considera o produto inapropriado e o produto inapropriado que ele estabelece para a secção e próprios produtos culprados e variados termos simples, o que não causou dano, poderá causar dano, postos deteriorados, alterados, alterados, avaliados, falsificados, corrompidos, fraudados, no síndio da vida da saúde, perigosos daqueles que depois de acordo com as normas regular alimentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Mas aqui, embora esteja muito próximo do fato, eu entendo que quando esse defeito ultrapassa o produto ou o serviço, aí nós estamos na possibilidade de defeito. E você viu um comentário do senhor a respeito da fala do senhor Filomeno, porque se a gente olhar o próprio conceito de consumidor, ele é fragmentado. Ele poderia ser um dispositivo só, mas o legislador, provavelmente os autores, prevendo a retaliação do projeto do Congresso Nacional, estabeleceram duas hipóteses. No parado o segundo, o primeiro contratante e o segundo equiparado, a vítima do evento danoso e na parte da responsabilidade civil e na parte contratual o consumidor exposto. eu lembrei do que o senhor falava, eu lembrei... Diabetismo do bem. Hã? Diabetismo do bem. Isso, exatamente. Bom, com relação à legislação, eu acho que eu já falei, o senhor tinha colocado depois nessa hora, a boa-fé, eu acho, talvez eu não tenha deixado claro, mas a boa-fé, ela é fundamental em todas as razões e ela é absolutamente indispensável na pergunta do consumidor. O consumidor, como todos, deve observar o princípio da boa-fé. E eu, só um parênteses, às vezes a gente observa essa área, às vezes te liga lá um parênteses, olha, eu comprei um produto, um macarrão no supermercado e eu vi na embalagem que está deteriorando, quero entrar com uma ação. Minha ação foi isso, não sofreu, peça a substituição do produto. Então, a boa-fé é de mão dupla, sempre de mão dupla. Aliás, no trabalho, eu tenho uma observação com relação ao direito de arrependimento que eu faço há muitos seus produtos, que é aquela compra fora do estabelecimento em que é solicitado ou que são solicitados alimentos para o consumo imediato. O arrependimento dessa preocupação viola o dever de boa-fé. Com relação àquela lei que foi a liberdade econômica, como se me disse, a liberdade econômica anteriormente, eu não consigo me ative propriamente a estudar a nova lei, mas eu não consigo entender como possível aplicação de qualquer disposição que tenha por finalidade atenuar os princípios concretos, dentre eles, o da função social e da boa-fé. e acho que essa lei, eu não estudei ela propriamente, mas assim, tem uma, eu acho que ela é incompatível com o sistema de defesa do consumo de flores, com essas disposições, esses notes que são dados do próprio podem conseguir, essas introduções que foram enfatizadas no plano de 2002, função social de contrato, boa-fé, principalmente boa-fé, objetivo, subjetivo, que já existia, e objetivo. eu acho que não, se eu fosse juiz, eu não aplicaria, vamos dizer assim, não passaria por cima do próprio civil, dos princípios, eu acho que os princípios sempre devem prevalecer, e ainda um comentário que o senhor fez, que eu achei super pertinente, com relação ao panorama que nós tínhamos na vigência do Brasil, do início de vigência do Brasil e do consumidor e ao panorama que nós temos hoje, que é diverso. De fato, é diverso. Mas eu considero que é, isto é, o CDC ainda alcança essa diferença, consegue cobrir na medida do possível, e até com uma maior incidência hoje, inicialmente. Com relação à lei do superendividamento, eu quis, eu coloquei no trabalho, porque ficaria faltando não falar disso, porque ali tem uma série de obrigações carregadas, não só àqueles comércios e créditos, mas aos chamados intermediários, que eu acho muito relevante. O senhor falou, eu acho que o professor junteiro vou procurar, e aí eu quero abordar a colocação que o senhor falou sobre o professor Teutônio Negrão, além do calote. Eu acho que toda a norma que modifica substancialmente as questões, e no caso das obrigações, além da imediabilidade, que preservam o direito de imediato, que foi muito do livro, a resistência a essa ideia ainda tem a ver, eu poderia ter uma conexão, eu vou dizer, com o trabalho, aquela mentalidade em ponto sentista. Ainda se vê o direito das obrigações como um direito de empreendedor, sem a preservação de valores mínimos. E está errado falar a lei de imediato. E agora me lembrei de quando a Constituição Federal estabeleceu, estendeu o prazo da licença maternidade, aí vieram, agora as mulheres não vão conseguir empreender, sempre que há uma norma que modifica algumas situações, alguma situação de interesse, eu não vou dizer das classes dominantes que a gente está permitindo, mas interesses do mercado, há uma resistência que dizem, agora vai ser, quando o CDC diminuiu a multa de 10% ou 2%, agora vai ser o império dos levedores. E eu me lembro, inclusive, eu comecei destrado aqui em 95, em 94 comecei em 95, e tinha um dos quatro modos que eu vi, eu falo que eu fiz, quatro modos de ambiental e quatro de consumidores e outras matérias. Mas num dos modos de geração de consumo, tinha um mestrando, eu nem sei se ele virou mestre no final, que era do Paraná, e ao abordar uma aula que era para abordar sobre a cobrança de dívidas, e o artigo 142 do CDC, ele fala, não, porque lá em Apucarana tem o sítio do levedor, é que é para onde eles vão para não serem citados, para não serem procurados, isso é um exagero. Então, toda vez que há uma nova regra que, acordo com a realidade e com a necessidade social, há uma resistência que não. E com relação à posição do professor Silvio Rodrigues da lei do mercado, eu discordo totalmente, porque, e aí, sem nenhum caráter pretencioso, é necessário ler os clássicos, porque os autores clássicos já tratam a questão da, o primeiro salve-lheu, o pesquete, os homens nascem iguais, mas a natureza os torna desiguais, e daí a necessidade da lei. O sou, quem contrata, nem sempre exerce um ato de vontade, na maioria das vezes, cede à necessidade. E, olhado para o professor Carvalho de Mendoza, é que, no século passado, na primeira edição do Dono Lopes do Leite, ele já falava da desigualdade. Quer dizer, os grandes autores reconhecem a desigualdade. E alguns autores às vezes têm uma certa resistência a encarar essa desigualdade, ainda que sejam autores reconhecidos. Finalmente, com relação ao que o senhor colocou, ao conhecimento que os operadores do direito têm das regras do CDC. Eu ainda considero que eles têm conhecimento, mas que tentam não aplicar. É que tem uma resistência enorme na aplicação de determinadas regras que podem fazer o processo. E, a regra do artigo 6, inciso 5, então, nesse, a outra regra, eu acho que, ainda não captaram a mensagem, é a regra do artigo 6, inciso 6, que diz respeito à prevenção e reparação de doenças. Há uma enorme resistência a reparação de danos extra-patrimônios. Eu já nem estou dizendo dos coletivos de deficiência. Na própria tutela do indivíduo que vai postular uma indenização, que faz um pedido e aquele pedido, muitas vezes, é rebatido com uma tentativa de enriquecimento sem causa, que não tem uma causa, a causa que gera o direito à reparação. o que não quer dizer que não existam postulantes em juízo que fazem postulações absurdas, inclusive, postula absurdo e pede a gratuidade para não correr os riscos processuais. Tem isso, claro que tem, mas, exceção a exceção, regra é regra. E eu acho que ainda há uma enorme resistência, milhares de casos de previsão na aplicação do direito às reações de consumo e, principalmente, na questão de direito à informação. Porque ainda se tem, quando se vai observar o artigo 163, 46 do CDC, a ideia de que a pessoa é o agente capaz do código civil. Não é. Não é. Então, eu vou pegar um exemplo, o professor Wagner, que me perdoe, tocar no tema que o senhor conhece profundamente, mas pega a questão da previdência, aplicação de previdência que os bancos fazem. Eles não explicam adequadamente ao consumidor que não tem obrigação de saber o regime de previdência. As diferenças entre os bancos e têm visto, já vi em algumas ocasiões, problemas de ordem tributária que os consumidores enfrentam quando saem de uma aplicação porque não são avisados daquele reconhecimento mínimo do agente financeiro e da necessidade de se complementar o recolhimento para a Receita Federal. É apenas um exemplo. Eu acho que esses direitos são muito ativizados, mesmo o... E, olha, isso se dá em primeira e segunda, em terceira instância, e com relação para terminar ao Superior Tribunal de Justiça. Eu sei que é um momento difícil de falar disso, mas acho que o STJ muitas vezes acaba servendo e aí não estou fazendo nenhuma reparação de ordem assim. Nenhuma atribuição em outro sentido. É interpretação a uma vez. Cede muitas vezes e acaba sepultando muitos direitos que estão confinados e podem ter respondido. Espero ter respondido a sua... Tem mais? O senhor quer fazer alguma outra colocação? Não, não. Eu estou satisfeito e devolvo a palavra ao senhor presidente da banca, professor Wagner Balera. Bom, agora passo a palavra ao nosso professor doutor Claudio Finkenstein. A voz. Muito obrigado, professor Wagner. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Wagner pelo convite para integrar essa banca, me congraçar com todos os demais participantes. É uma honra e uma alegria e, não menos importante, ao Frederico, que vem fazendo já, há mais de hora, uma defesa muito boa, muito boa mesmo do seu trabalho, que eu concordo com a professora Flávia, com o professor Morato também, que é um trabalho de fôlego, um trabalho muito bem redigido, muito bem redigido em ambos os sentidos. Como a professora Flávia mencionou, nós temos vivido uma época em que parte dos candidatos, em qualquer nível, realmente tem maltratado o vernáculo, o que realmente não aconteceu aqui, não só a redação, como também a defesa muito fluida e muito correta. Eu até tinha algumas perguntas para fazer, mas elas já se tornaram inócuas frente às colocações do Frederico, até porque, efetivamente, o direito do consumidor não é a minha área. Eu, pedindo vênia ao professor Wagner, presidente da banca, eu gostaria de fazer uma única indagação que também vou aceitar perfeitamente se o professor Frederico optar por não responder, até porque foge um pouco ao tema do seu trabalho. No entanto, a minha área de concentração é direito das relações econômicas internacionais, é direito internacional, tanto público quanto privado. Então, a minha área de atuação vez por outra realmente interagem com a área, com toda essa inter-relação com as diversas áreas do conhecimento que o professor Frederico já mencionou e já respondeu com a proficiência que se esperava. Mas, uma vez que o seu trabalho concentra-se muito na questão principiológica do direito do consumidor, numa contraposição com os princípios gerais do direito civil, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor já teve a oportunidade e, obviamente, se já teve a oportunidade, até porque eu concordo com o que já foi mencionado anteriormente, seu trabalho está espetacular realmente e interessa ser publicado. Se há uma área que foi negligenciada, realmente é a área do direito internacional. E a pergunta que eu lhe faço, e já tive em debates acadêmicos, obviamente, com alguns professores da casa na área de direito do consumidor, será que a principiologia, aliás, deixa eu contextualizar a pergunta antes de soar estranho. Nós temos uma série de relações de consumo que ultrapassam fronteiras, isso é indiscutível. Nós temos uma jurisprudência já muito marcante dos nossos tribunais sujeitando a operações realizadas no exterior à ordem jurídica brasileira. Ao mesmo passo que nós temos dentro da lei de introdução às normas de direito brasileiro a regra de aplicação de direitos, de aplicação e de determinação de direitos. Então, já tem uma jurisprudência muito sólida no sentido de que a imperatividade das normas do direito do consumidor se sobrepõe à eventual imposição de um direito estrangeiro. Todavia, o que eu tenho centrado à minha discussão, principalmente com os colegas de direito do consumidor, é com as alterações introduzidas no Código de Processo Civil desde 2015. Ou seja, nós temos já quase centenária lei de introdução ao Código Civil, que no seu artigo 17º coloca como limite a incorporação do direito estrangeiro à de implência às regras da ordem pública, à soberania nacional e os bons costumes. Na minha visão, e aí, assim, a pergunta efetivamente é qual é a visão do professor Frederico, alguém que, infelizmente, eu não tive tanta oportunidade de discutir, mas todas as oportunidades que nós tivemos, sempre tive uma boa impressão do nível da discussão. Mas, faltava, aliás, faltava, não, ainda falta ao Brasil uma efetiva definição do que é a ordem pública. Mas, dentro desse conceito de ordem pública, nós temos que, claramente, a manutenção das normas imperativas e normas cogentes deve-se sobrepor a virtualmente tudo. No entanto, e aí eu vou me permitir fazer uma leitura, nós temos o parágrafo terceiro do artigo 26, quando a gente fala sobre cooperação jurídica internacional, o parágrafo terceiro, ele diz o seguinte, que são as regras atinentes a todas as sessões anteriores, que era relativa à cooperação jurídica internacional. Então, ele fala, na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Então, nós temos essa imperatividade dessas normas fundamentais que também está 100% coadunado com a lei de introdução e com a Constituição, sem a mínima dúvida. Mas, o artigo 39, o que ele vem, e aí sim é a novidade, esse termo do artigo 39 é repetido mais adiante no que diz respeito à homologação de sentença estrangeira. Por quê? Porque ele introduz uma qualificadora a essa ordem pública, que não existia desde 1942, que é o início da vigência dessa nossa lei de introdução. Mas ele diz no artigo 39, o pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. E a minha pergunta, ela se centraria exatamente na introdução deste elemento de manifesta ofensa à ordem pública, dando a entender, pelo menos na minha interpretação, que qualquer contradição à ordem pública brasileira ela seria aceita desde que ela não fosse inerentemente contrária à nossa prática ou à nossa como dizer a nossa costumeira utilização do direito e das principiologias. Ao passo que nós temos diversas operações que são regidas pelo direito estrangeiro, ainda que recepcionadas. O nosso direito ele reconhece claramente a existência e a validade desses atos e fatos jurídicos que vêm do exterior mas esse filtro do artigo 17 ele em muitos casos nega eficácia a esse ato ou fato jurídico que vem do exterior adentrando a nossa ordem. Então a minha pergunta é se é que o Frederico já teve oportunidade para parar e pensar e eu vou lhe dizer não vai afetar em absolutamente nada eu realmente gostei muito do trabalho eu aprendi muito com esse trabalho já estou aprendendo mais ainda com arguição inclusive fiz a anotação de alguma bibliografia que vou procurar também mas a pergunta é será que hoje nós não teríamos que repensar em alguma medida essa imperatividade de cogência das normas do código de defesa do consumidor quando em contraposição um ato ou fato jurídico vindo do exterior podia ser qualquer um mas o caso típico é o turista brasileiro que vai no exterior e compra uma câmara panasonic que hoje poderia ser um telefone por que que eu digo isso deixa eu tentar até contextualizar meu filho gosta muito de joguinhos eletrônicos e um telefone que existe no Brasil que é esse novo da Samsung ele no Brasil tem um eu nem sei porque eu não sou afeto a tecnologia mas parece que o processador desse telefone no Brasil é um e nos Estados Unidos é outro e o dos Estados Unidos ele é muito melhor para quem gosta desses joguinhos eletrônicos meu filho queria comprar esse telefone e eu comprei aqui porque era mais barato simplesmente porque era mais barato e fiquei extremamente decepcionado porque a a a classificação do mesmo equipamento aqui e lá é diferente e eu tentei trocar eu tentei contactar a assistência técnica e falei olha vamos porque vocês anunciam esse produto com este processador e o que foi entregue não é com esse processador e eles responderam no mercado brasileiro vem com esse processador a despeito de que no site da Samsung global a informação é outra eu decidi não levar essa briga adiante por motivos óbvios até conseguimos vender fácil o telefone e comprei um outro novo mas na minha cabeça o direito estrangeiro com a sua principiologia desde que efetivamente não seja manifestamente ofensivo desde que não negue direitos que são muito caros a nossa ordem jurídica ou o nosso direito consumerista ela deveria ser aceita e eu sei que essa não é uma tese vencedora principalmente junto aos consumidores e é somente é basicamente esse ponto que eu gostaria de ouvir do Frederico mais uma vez me parabenizando pela redação do trabalho e pela condução das respostas até agora professor Wagner muito obrigado mais uma vez pelo convite é com a palavra o professor Frederico gostaria de agradecer a participação do professor Cláudio Finkestart e agora temos a oportunidade de acontecer ao mesmo tempo para acabar também tive a oportunidade segundo semestre do ano passado sombrou uma turma de direito internacional privado e eu claro querendo melhorar a minha carga horária tive a sorte de tentar dar essa disciplina e foi muito interessante foi muito interessante porque tive contato com assuntos que eu normalmente não tenho e lembrei de algumas situações e tenho a honra de tentar responder a questão de nossa emigra eu sou um dos predicados são conhecidos e todos mas primeiro a questão do artigo 26 parágrafo terceiro do que tive a oportunidade de olhar quando ministraram essa matéria de direito internacional privado na questão do cumprimento das obrigações e quando a senhora falou do artigo 39 o pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se considerar se configurar manifesta ofensa a ordem jurídica e aí veio a a mente a seguinte indagação poderia e é uma é uma situação fácil também acho que fica e que gera maiores controles se uma prova num processo brasileiro tivesse sido obtida ilicitamente e num outro país um outro país solicitasse que essa obra fosse fornecida fosse repassada a um outro país eu entendo que o estado brasileiro não deveria atender é um pedido porque que viola uma garantia fundamental que a prova obtida por ilícito ela não é admitida e ela não pode ser admitida é uma violação me lembrei também quando na sua quando o senhor estava formulando a questão de um caso que eu considero um erro absurdo coletiva brasileiro que se deu no caso César e Batiste e só para passar a partir um erro absurdo porque a decisão tinha sido examinada em todas no país democrático no momento na década de 70 não tem nenhum percalço com relação à democracia a questão foi resaminada na corte europeia de direito e naquele momento eu acho que uma questão até contra a recomendação do conselho nacional de refugiados o ministro da justiça acabou concedendo asilo eu não sei se é exatamente ao César e Batiste e depois no final do governo ele acabou se caminhando mas eu me lembro que dentre as garantias que o Brasil exigiu naquele momento foi que ele não cumprisse mais de 30 anos sua pena porque isso não seria compatível com as regras do direito interno brasileiro então eu acho que quando a determinação está na sociedade inaceptável no ordenamento jurídico brasileiro a informação não deve não deve se atender a requisição feita pelo país estrangeiro acho que é nesse sentido e é claro e aqui a gente tem que tomar um certo cuidado porque muito embora o artigo 39 a ofensa à ordem pública é preciso saber o que é não a lei de ordem é uma ofensa à ordem porque o outro país pode ter um regime diferente para determinado assunto e a prestação a cooperação internacional não implica não uma ofensa à ordem pública é uma questão que deve ser observada a questão da convivência com a norma de direito estrangeiro e a estrangeira e a aplicação da lei de introdução é claro que aí se aplica o mesmo raciocínio que eu tive agora deve-se olhar para ver se há ofensa se não há ofensa e deve-se ter a ideia se o que está sendo discutido é interativo ou não acho que isso é uma questão que tem que se analisar e aí sem querer fugir da resposta acho que esse é o tipo do caso que deve incidir o princípio da razoabilidade da proporcionalidade com relação as normas do Código de Defesa do Consumidor é importante destacar que o artigo 7 do CBC fala da convivência das regras do Código de Defesa do Consumidor com tratados internacionais e outras disposições da legislação ordinária então há uma convivência e aí temos que aplicar a questão do diálogo das fontes no primeiro momento e depois se examinar se há uma incompatibilidade ou não e quando há sua questão de produtos adquiridos lá fora ou produtos adquiridos aqui como é o caso do aparelho de telefone eu tenho entendimento que o que leva o consumidor a adquirir o produto de determinada marca é a confiança que aquela marca inspira no consumidor eu como consumidor já adquiri produtos no exterior e tive produtos aqui e pretei essa discussão eu mesmo com o computador Sony que eu comprei no Brasil enfim e houve muita resistência nisso mas no final fizemos um acordo mas eu entendo que o consumidor compra o produto e compra pelo que ele conhece da marca se eu comprei um produto da Panasonic eu não sei se existe essa marca ainda é uma marca de 5 mil mas o produto da Fili qualquer marca ele tem aquela marca como uma marca para que você se confiar e no caso do telefone do seu filho que eu entendi diretamente aí eu vi um descobrimento na frente se for oferecido um produto determinado e o CDC ele é tão preciso nessa questão da informação das características da qualidade da quantidade de todos os aspectos que a oferta não é só que ela vincula o fornecedor a contratar ela integra o contrato se a oferta a publicidade disse que tinha determinado processador é aquele processador que tem que contar e há um vício de qualidade no caso do produto adquirido do seu filho e tanto fazer se ele consegue adquirir do lá ou aqui porque é a marca que gera confiança segundo lugar essa questão ainda que a informação que quando o senhor começou a falar que atraiu o seu filho ainda que a informação constasse no site lá nos Estados Unidos e aqui não constasse aqui deveria constar a advertência que tem um sistema operacional diferente ou uma característica diferente com relação ao mesmo produto comercializado em outros países quando o senhor estava formulando as questões eu me lembrei que na disciplina de direito internacional privado existem vários tratados inclusive relativos à exportação e importação agora eu esqueci o nome do tratado mas tem um que trata eu acho que é sobre o comércio internacional que tem alguns aspectos que alguns países se comprometem a atender eu não me lembro exatamente agora porque não tenho ele aqui mas acho que sempre deve-se trabalhar nesses casos a questão da razoabilidade é razoável que alguém como um produto conheça um público no exterior tenha toda assistência técnica aqui no Brasil porque globalização não é uma coisa só para os fornecedores é para todas as pessoas e mais mesmo o produto adquirido lá fora acaba caindo na regra do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece e que tem a ver com a subsequente a regra de oferta que diz o seguinte na relação aos pós-fabricantes importados e importados os fabricantes e importados deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação e importação do produto o que alcança no meu entendimento esses produtos que são comercializados globalmente atendia a sua expectativa sim sim muito obrigado estou satisfeito professor Wagner eu combinei com a professora Carolina que a gente inverteria a nossa argüição então eu vou fazer a argüição agora e a professora fará a a derradeira então vamos lá primeiro eu quero que quando a gente sempre começa olhando a bibliografia né sempre a primeira coisa que eu faço quando eu olho no trabalho é observar a bibliografia e aí a bibliografia tem é precisa de alguns de certos requisitos né que são hoje exigências formais que a BNT sobretudo e nos impõe então queria chamar a atenção do professor Frederico que algumas dessas exigências não foram devidamente observadas às vezes mesmo quando um livro é citado duas vezes às vezes a gente fica em dúvida se é o mesmo livro porque falta ou sobra alguma coisa da forma como isso ficou colocado na bibliografia o caso por exemplo do caso então se é citado duas vezes são edições distintas mas pode ser que tenha falhado alguma algum pormenor da citação também quando é citado por exemplo o saudoso professor Orlando Gomes em Cicopédia a Saraiva de Direito volume 9 mas é preciso saber o verbete que foi pesquisado na enciclopédia enfim às vezes a obra do autor estrangeiro é citada não há idioma que não é o dele mas o do Poitier então o tratado das obrigações ele ia constar aqui quem fez a tradução para o castelhano e quando o mesmo autor eu também de novo é o caso professor Orlando Gomes quando o mesmo autor é citado o mesmo livro em duas edições distintas duas edições distintas o certo é que você utilize uma edição só a mais recente isso é a praxe da citação você vai busca a edição mais recente Orlando Gomes obrigações tem a 12ª edição atualizada pelo Humberto Teodoro Júnior depois a 18ª edição atualizada pelo Edivaldo Brito os contratos a mesma coisa duas edições sempre deve se dar preferência para a edição mais recente essa é só uma questão formal que eu gosto sempre de começar por aí não vou de fato fazer toda aquela digressão sobre a língua portuguesa então o que também conviria mas vamos lá já que estou adiantada a hora vou me dispensar só me só chamo atenção porque de fato aqui é um problema conceitual mesmo na página 20 então o professor Frederico diz assim a constituição de federal de 1988 era era uma carta diferente bom é passado o senhor de 88 está aí em vigor e toda há muitos que não aceitam que ela esteja em vigor mas ela está em pleno vigor então era uma carta diferente isso não é muito apropriado e ainda bem que logo no parágrafo seguinte o professor Frederico diz assim ainda hoje a nova carta é ótimo você não vai jogar no passado a constituição por favor é não dá bom aí vem na página 1929 começa uma parte muito importante do trabalho que é relativa a principiologia a principiologia incidente sobre as obrigações mas como a relação nesse item 2 o segundo parágrafo diz assim porém acima deles está o princípio da dignidade humana a dignidade humana é aquilo que o o saudoso professor Miguel Reale chama o valor fonte que é da dignidade humana que decorre todo o ordenamento juízo o professor Frederico embora diga que é importante praticamente não percorre no seu estudo a temática da dignidade humana bem no página 34 aqui é uma falha que me parece que o trabalho deveria ter explorado muito mais tendo em vista a teoria a teoria que se desenvolve nessa tese a diminuição do direito das obrigações nas relações de consumo e a imperatividade das obrigações do pós-defesa do consumidor isso gira em torno de um conceito fundamental do direito moderno ou poder seria dizer do direito civil moderno que é o da função social do contrato é a chave hermenêutica é aquela cláusula geral que não pode ser deixada de lento e o professor passou raspando por esse tema essencial para a compreensão da sua própria tese então isso aqui é algo que eu preciso eu queria perguntar não é importante a função social do contrato o página 48 é uma indagação também conceitual aqui sobretudo uma indagação conceitual ele dizia assim citando o magistério do Alexandre David Malfatti página 48 diz assim a vulnerabilidade é o princípio geral é o princípio geral será que a vulnerabilidade é um princípio ou é na sistemática do direito civil também uma cláusula geral é uma pergunta também concordo que foi muito interessante esse repasse das teorias das obrigações sempre é bom a gente recordar as teorias das obrigações porque o trabalho é um trabalho sobre obrigação na verdade né teorias das obrigações faz as referências aos autores aos grandes pensadores do direito civil e cita inclusive aquela discussão cérebre né entre a teoria monista e a teoria dualista da qual o nosso querido professor Fábio Comparato é um dos mais eminentes defensores mas só que fica faltando a posição do candidato então o professor presidente devia assumir se tem que a que corrente se perfila isso tem consequências também na na reflexão que é feita também gostei muito na parte em que o o trabalho faz uma problematização das fontes quem é estudo ao direito privado deve passar obrigatoriamente por essa temática da problematização das fontes embora saia pela pela por aquele caminho que é o caminho de que bom é o contrato a fonte segundo as vetustas manifestações foi como eu aprendi eu aprendi do meu saudoso professor Washington de Barros Monteiro que foi meu professor foi a última turma que o professor Washington tocou pelos anos todos do curso de direito civil completo ele era o contrato a divisão clássica no entanto o professor Frederico diz assim ele não classifica a lei mas ele diz assim a lei é o limite a lei é o limite também é o pensamento do Washington olha na fonte não é a lei mas é o contrato porém a lei é o limite assim também é o direito do consumidor a lei é o limite quase 88 vem o que se pode chamar uma pergunta solta isso não pode acontecer num trabalho deste nível se fosse um discurso didático uma charla poderia mas não trabalho deste nível não pode acontecer ficar uma pergunta solta claro que eu iria ter que iria resposta se eu tiver uma pergunta solta eu comecei a manhã porque ele responde você diz assim na página da vontade das partes será da vontade das partes será bom então por favor responda a pergunta porque ela ficou solta eu concordo integralmente com a professora Flávia Trentini que veio direto a um ponto que eu que eu dizia bom eu nem sei se começa com isso porque isso aqui para mim é um problema eu não entendi esse tópico que começa na página 118 obrigações gerais na relação de consumo primeiro não entendi o que significa a expressão obrigações gerais entendi também não entendi todo o discurso que é que se desenvolve aí algo que me pareceu um pouco fora até do próprio texto de qualquer maneira como como está aí vem assim ó imperatividade do código de defesa do consumidor isso de fato não é uma obrigação geral a imperatividade decorre do código ser um código do código existir com a força normativa que é própria do ordenamento a política nacional das relações de consumo pode ir-se e dizer que isso é uma obrigação geral a política das obrigações das relações de consumo também me parece com todas as venhas em próprio considerar a política uma obrigação geral política é uma proposta um ideário que poderá ou não ser executado na medida das possibilidades na página 142 facilitação da defesa do consumidor o professor Federico coloca assim no artigo 6º 8º temos uma obrigação imposta ao Estado na verdade não é tão direto assim essa obrigação imposta ao Estado eu tenho dúvida de que Estado nós estamos falando porque parece que aquilo é o Estado latocenso que tem essa obrigação o que o que sim ordena ao Estado de defender facilitar a vida do consumidor é a constituição é a constituição como foi mencionado lá no início do trabalho desse estudo é a constituição no artigo 5º inciso 32 que impõe ao Estado o dever de defender o consumidor mas a facilitação da defesa como uma obrigação na verdade isso decorre do direito de defesa e quem tem a obrigação não é o Estado é o juiz que aliás é o que o próprio sexto o artigo sexto oitavo quando ele trata desse assunto facilitação da defesa dos seus direitos inclusive com a inversão do donos da prova a seu favor quando há critério do juiz for veracímil a ligação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências então isso não é uma obrigação isso é uma causa contratual eu estou refutando para você repartir é assim mesmo refuta e você defende o que está sustentando na tese e na página 134 154 ela usa é o item 6.2 ponto 2 a regra é que todo produto seja identificado o que nem sempre é possível olha não trabalha o acadêmico não dá para a gente falar isso a regra é que todo produto seja identificado o que nem sempre é possível então nós estamos dizendo a priori que a regra é para não ser cumprida o produto tem que ser identificado mas nem sempre é possível bom portanto é uma regra parece que foi colocada aí sem querer será que é isso mesmo? bom vamos então para finalizar com a conclusão aqui eu tenho uma dúvida de fato metodológica porque o que é afinal a sua conclusão é um resumo e na verdade a a função da conclusão é justamente demonstrar a a tese é o tal do C Q D como queremos demonstrar essa é a função da conclusão e aqui me parece que é o último parágrafo é o último parágrafo da conclusão que é também pode se dizer que são até as vezes isso também a gente poderia pensar que é um truísmo os pactos devem ser cumpridos as obrigações devem ser impridas desde que de acordo com a lei porque ela é o limite e tudo que transborde sua fronteira não pode obrigar a quem quer que seja de ter todo esse abanhado de fato é aqui e aqui que está a tese eu gostei do trabalho já os que me antecederam sublinharam isso que é uma leitura agradável fácil você percorre o trabalho mesmo sendo um trabalho alentado você percorre tranquilamente o trabalho sem nenhum problema de compreensão tudo é é bastante compreensivo você pode concordar ou discordar mas o trabalho se propõe a cumprir o itinerário e pronto então é isso agora sua vez senhor Wagner muito obrigado pelas considerações por seu aluno como já disse aqui curiosidade muito próxima o cidadão é uma geração que o senhor o senhor foi um professor ministro da sua carreira depois como vivemos dentro do Parcântico há muitos anos sempre o zonário faz suas colocações não forte a se posicionar em todos os momentos inclusive aqui hoje na defesa eu quero agradecer as suas considerações e queria dizer o seguinte com relação primeiro aspecto com o senhor ah não tá com relação a bibliografia né e como o senhor falou o senhor tem toda a razão do Cotier que é uma obra que eu adquiri na Argentina inclusive ele deveria ter colocado quem fez a tradução né claro castelhano com relação ao professor Gomes o que que acontece talvez eu não me lembro exatamente agora são muitas partes mas na na primeira edição que eu citei ele fez uma colocação que não estava na segunda edição e me lembro exatamente o que que era e como eu pesquisei nos dois eu achei que era o caso eu entendi o que o senhor falou tem que ser uma edição mais recente concordo lá discussão mas eu achei que deveria dizer que eu também consultei por exemplo a professora Rosa Américo tem não não só evidentemente mas tem uma obra que ela escreveu sozinha que é imperdível que a introdução hoje e na segunda edição já tem a participação do professor Marinho é professor Nelson E salvo engano deixa eu ver se eu coloquei salvo engano eu coloquei a primeira edição e não falei da segunda edição porque eu peguei algumas colocações feitas lá na primeira edição que eu achei pertinentes talvez colocar aqui que há uma segunda edição ou quando me referir a essa edição colocar aqui eu achei eu gosto muito desse livro a introdução a pensamento jurídico e referência privada talvez eu por exemplo talvez agora estou dizendo aqui eu não consulto nem não postou a segunda edição mas já tinha uma segunda edição e eu preferi ficar citar aquela que eu consultei as obras que eu consultei e lembrando que eu tive muita dificuldade porque os livros são meus são os que eu tive aqui alguns eu consegui comprar depois pela internet outros eu não tinha acesso eu não consegui citar eu eu peguei a pandemia para eu já tinha essa ideia a parte das obrigações eu tinha escrito um pouco sobre obrigações e aí eu peguei e fiz o trabalho eu comecei pela segunda parte do trabalho abordando as obrigações no quadro de defesa do consumidor depois eu refiz a primeira parte um pouco eu tinha que desenvolver os direitos de obrigações e aí revi a parte de relações de consumo como já expliquei na lista da professora Flávia eu me concentrei mais nessa ideia de dar a minha opinião e não me me valer da opinião de outras pessoas sem nenhum desprezo de outras pessoas mas então a questão do professor o princípio da dignidade humana é que exatamente a professora Rosa Nery e o professor Nelson Nery no livro que eles falam que tratam de direito para as organizações que agora saem na nova gestão eles falam e acima de todos está o princípio da dignidade da pessoa humana eu não me lembro mas não foi eu falei esse princípio mas enfim eu quis dizer as obrigações tem esse princípio mas acima de todos está o da dignidade da pessoa humana foi essa a questão da função social é super relevante inclusive eu consultei a professora Runa Alvim a professora Cláudio que tem uma obra ótima sobre o assunto que é referência Serpa Lopes e outros autores que já falavam da função social claro muito antes que viram mas dos contratos e que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com o código de 2002 e até a questão da origem o que fala propriamente da origem é o professor Runa Alvim que aponta processualistas alemães em contraposição a a posição da autonomia da vontade e eu quis dar uma ideia que aqui você tem o trabalho a questão da evolução do direito cultural e a evolução do direito contratual tanto que falei da autonomia da vontade da autonomia de várias interdições estatais e em seguida a atenção do seu contrato que é uma decorrência de toda essa evolução do direito contratual e concordo com o senhor eu deveria ter dado mais esse tema mas eu fiquei muito o que eu posso dizer eu fiquei muito preso àquela ideia de que e não pode ficar trabalhando muito sobre um tema sem entrar diretamente na tese foi nesse aspecto mas vou rever o que o senhor falou acho que o senhor tem toda razão questão da vulnerabilidade o que o senhor falou na era da constituição o senhor tem toda razão é como se o senhor olhasse para trás examinasse as constituições por isso que eu falei era equivocadamente em seguida falei é é como se o senhor estivesse abordando olha aquilo lá mas aquilo a constituição está ajudando graças a Deus bom a questão da vulnerabilidade eu falei em princípio o que acho que é um princípio sempre até porque o próprio legislador ele ao tratar do artigo 4 eu vou voltar se eu falei daqui a pouco eu vou falar na ordem do que o senhor falou mas o artigo 4 que trata da política nacional das relações de consumo ele ele diz que é um princípio porque ele fala política nacional as relações de consumo tem por objetivo enfim atendido os seguintes princípios reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo então o legislador fez assim disse é uma cláusula geral claro uma cláusula geral agora quando me refiro a vulnerabilidade eu digo em sala de aula que é uma presunção absoluta presunção absoluta que ao contrário da presunção relativa ela não comporta prova em sentido contrário comportaria prova em sentido contrário quando na relação como consumidor tiver uma pessoa jurídica a economia seria a presunção relativa né o e o e o nesse sentido que eu fiz aí eu tratei com o princípio porque vários autores falam vários autores tratam assim enfim eu foi nesse sentido que eu coloquei que era um princípio né depois depois o senhor falou da teoria das obrigações igual a minha posição eu não quis externar uma posição porque eu confesso ao senhor e eu tive uma certa dificuldade nesse tema porque é um tema que os autores não falam os autores nacionais falam um pouco eu queria pegar por isso que eu falei da aula do professor lá eu encontraria mais uma teia mas eu olhando o que eu estudei no ar isso essa é a minha posição tá com relação às fontes né o que eu quis colocar que a lei é o limite é no sentido porque eu acho que eu coloquei isso do trabalho também não nessa parte que há uma crença no ordenamento de jurídico dos operadores de feito o que vale é o que está escrito no contrato e mesmo os pensadores quando eles se referem ao código civil francês eles fazem muitas ponderações abreviando esse entendimento que não é bem assim que vale o que está no contrato vale o que está no contrato se estiver de acordo com a lei esse foi o sentido que eu queria dizer a lei é o limite né e eu queria ir em um dos exemplos fora da relação do consumo para dizer como se coloca isso acho que o trabalho eu chego a falar é o caso do estacionamento que coloca aquela comissão que não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do feio teoricamente aquilo e nada é a mesma coisa porque essa responsabilidade ela decorre do contrato de depósito que está previsto no contrato de depósito né então é que nem aquele que está falando ele tem que estar no seguro se o que está falando tem seguro é problema tem nada com o consumidor né ele está dizendo eu reparo qualquer problema de risco ele já tem o que está mas que ele se se abre de se contratar e achar o que foi colocado em contato em contato de consumo então é estimulado unilateralmente vai valer e a lei é a lei que se ganha a verdade é essa então aí não se trata e se fosse só o problema do estacionamento não você vê que o Nesca inteirando é exatamente o mesmo que a senhora é incrível desculpa eu queria feliz se fosse só o comerciante não não e esse negócio é como se eu fosse entrar no banco do salário antigamente não seria salário de dinheiro ou na estagiária que se devia dinheiro né estagiária que torna para o Castro Irmão você vê lá em dinheiro que ele vê lá e como se eu fosse na agência blocária aquilo que ainda existe né quando a gente estivesse lá atrás do Castro não nos responsabilizamos pelo seu dinheiro na hipótese de assalto eu estou colocando lá garantir a mesma coisa há um certo vício de achar que tudo está estabelecido lá e não é assim a lei é o limite se a lei coloca o limite não pode o que não quer dizer que as pessoas não desatendem a lei cotidianamente isso é uma correlação que o senhor falou as coisas e o senhor tem toda razão toda razão porque eu falei será eu quis questionar olha eu não acredito até porque quando a gente fala garantir nós podemos garantir a obrigação de uma outra pessoa nós podemos a regra de experiência demonstra que ninguém gosta de fazer isso faz para auxiliar um parente seu filho na rua do apartamento as coisas a garantia é sempre a garantia sem retorno é sempre uma coisa ruim então mas na relação de consumo ao contrário do que ocorre nas situações não há possibilidade da discussão e aí lá quando eu vou falar eu acho que o artigo 88 eu falo disso que o consumidor aí nesse caso ele ele não é o consumidor esse tipo de senso né ele não é a vítima de eventos danosos nada disso e há uma dificuldade e encaixei essa possibilidade na regra do artigo 29 do CDC eu quis questionar e queria explicar melhor essa interpretação de que a conclusão do contrato presume a vontade dos passos foi nesse sentido porque esse é o tipo de conversão que não tem como discutir né e mais que na verdade a garantia ela ela fomenta o mercado ela fomenta a economia não há dúvida se a gente for pegar por exemplo a história dos cartórios qual foi o primeiro cartório que foi criado de registro de imóveis por quê? para dar suporte à hipotética a hipotética a hipotética a hipotética e o penur no caso em outras situações era a função da garantia e aqui eu quis dizer eu poderia aliás quando eu comecei a fazer foi não depois eu vou dizer porque em alguns momentos eu falo essa questão da conclusão do contrato mas deveria ter explicado o negócio eu tenho toda a razão a questão das obrigações gerais o que eu quis dizer é que são as condutas determinadas pelo poder e exatamente na política nacional da exigência do sul eu entendo que o artigo 4 ele implica ao contrário com a devida venda que ele implica sim obrigação por quê? porque os empreendedores de uma forma geral o próprio poder público eles devem seguir esses objetivos quais são os objetivos? o atendimento das necessidades dos consumidores fornecer eu não dei um exemplo aqui mas eu vou dar agora eu dou muito em sala de aula esse exemplo o que é atendimento das necessidades dos consumidores quando nós falamos em roupas íntimas e trajes de banho há uma diferença eu estou entrando na questão de gênero pelo amor de Deus cada um sabe o que faz mas há uma diferença é o costume que as mulheres usem duas peças e os homens uma peça e no caso do fornecimento de roupas íntimas e trajes de banho para as mulheres às vezes as mulheres enfrentam um problema porque nem sempre e eu desconheço eu tenho dois filhos homens eu nunca comprei uma calzinha um biquinho para minha mulher às vezes tem diferença então às vezes uma mulher usa um tamanho na parte de cima pode me usar tem essa diferença então é isso significa atender isso então a loja vai lá a companhia marítima quero comprar um biquinho aí eu uso dois vai ter que comprar dois está errado a gente faz isso tem que atender a necessidade dos consumidores o que é completamente diferente vou me valer do exemplo se eu tivesse se eu calçasse 38 no pé direito e 42 no pé esquerdo eu exigir um pé de cada modelo quer dizer aí eu daria um prejuízo para o fornecedor que não é razoável a gente tem que trabalhar isso é importante por exemplo eu chego a falar de saúde e outras questões eu acho que quando o artigo 4 fala em atendimento das necessidades respeito à dignidade saúde e segurança proteção do interesse por meio melhoria da qualidade de vida e a transparência são deveres que aparecem no restante do quadro de transparência o contribuidor a oferta obedece a oferta então acho que são deveres como por exemplo deveres positivos e negativos presentes no artigo 4 política nacional das relações de consumo com relação ao artigo 6 do inciso 8 só tem toda a razão toda a razão eu acho que tomando certo cuidado em falar de juiz no meu trabalho porque eu acho que nós temos que falar em operador do direito de uma forma geral e eu tive cuidado em falar de juiz do trabalho não porque eu seja advogado não porque eu tenha medo dos juízes não é isso é que como cabe ao juiz decidir a carga poderia ser maior em relação a isso mas isso até toda a razão neste caso e veja professor todas as vezes que eu menciono alguns autores como Paquim o esvoco na consideração que o juiz tem que olhar a lei não a palestra é uma operação mecânica é claro que em torno de genual embora falem dos operadores mas nesse caso só tem toda a razão caso aqui é o poder judiciário o juiz destinatário dessa regra é o juiz que deve facilitar lembrando sem querer me estrem muito sobre esse tema lembrando o seguinte o CDC entrou em 1941 quando vigorava o código de 1963 que tinha procedimentos diferentes que tinha que não era como código hoje tem um procedimento comum na boa não se escute quantas ações se propunham pelo rito sumário para vir a inadequação do rito inclusive era motivo para o deferimento do inicial porque o juiz entendia que era ordinário e vice-versa quantas questões e aqui não vou falar novas que o molesto passaram por isso me lembro por exemplo e os dois são meus amigos não vou mencionar e um amigo advogado propôs em 1995 uma medida cautelar e nominada para que o seguro saúde fosse obrigado a custear um tratamento hiperbárico de um paciente recém-operado e ele ingressou com a medida e o juiz que eu também conheço ótimo pessoa indeferiu o iniciado entendendo que era o caso de pedir nos termos do artigo 273 do Código Processo Civil antecipação da tutela e este meu amigo foi até esse meu amigo Luiz e entrou que dá declaração e falou mas aqui deve-se observar o artigo 83 do Código Defesa do Consumidor que fala claramente a facilitação da defesa é um reflexo lá do artigo é um reflexo do artigo o reflexo do artigo o artigo 83 que ainda é importante mas era mais importante porque ele fala e clara explicitamente para defesa dos direitos e direitos deste Código que são admissíveis todas as especificações capazes de proficiar sua adequada e efetiva a tutela o que não autoriza erro grosseiro entrar com mandato de segurança contra ato de um particular que não exerce um jogo delegado mas foi nesse sentido e era só tem toda a razão nesse aspecto é o professor Frederico eu estou satisfeito estou satisfeito então acho que podemos agora passar para a questão da professora doutora Carolina Alves de Sousa obrigada professor Wagner eu até obrigada na verdade eu achei até que o senhor fosse me deixar depois do professor Cláudio não depois do senhor mas tudo bem muito obrigada por por me deixar por último que eu estou bastante resfriada mas eu já estou até melhor cumprimento o querido professor Wagner que é presidente da banca nosso professor titular de direitos humanos do nosso departamento e para mim é uma imensa honra participar primeiramente primeira vez que eu participo de uma banca de livre docência de um colega também do nosso departamento o professor Frederico cumprimento os outros membros da banca professora Flávia o professor Morato e o professor Cláudio que também é do nosso departamento muitos pontos foram colocados então também não vou entrar na maioria dos pontos que já foram abordados pelos outros examinadores mas tem alguns pontos que eu acho que são importantes e que eu vou colocar aqui com o objetivo que eu acho que é o objetivo sempre acadêmico de nós trazermos novas reflexões novas formas de dialogar com a doutrina com a jurisprudência a vida acadêmica ela nos desperta para esse caminho que não tem fim por mais que a gente estude a gente precisa continuar estudando por mais que a gente responda algumas questões vão surgir outras e é com esse espírito que eu vou colocar algumas questões para o candidato não tenho dúvida que o candidato tem uma larga experiência acadêmica como ele mesmo explica no seu memorial uma larga uma larga experiência também profissional fala muito bem escreve muito bem não é também fiquei achei uma leitura muito fácil não é muito agradável sem erros de português não é mas só porque o professor Wagner apontou a página 20 e aí eu vou fazer só algumas observações formais também não é e buscando sempre não é avisando que provavelmente no futuro breve você deve fazer a publicação do trabalho né e exatamente na parte que o professor Wagner fez a observação né a constituição federal de 1988 era uma carta né ali tem uma vírgula entre o sujeito e o verbo mas né com certeza foi nessa situação de por mais que a gente reveja né algumas algumas questões sempre sempre ficam mas é é um ponto ali exclusivamente às vezes de digitação né mas que é bom a gente pontuar para uma futura para uma futura publicação é quando eu li a sua introdução é a primeira questão que me chamou atenção foi no segundo parágrafo quando quando vossa senhoria não é no na última parte expõe da seguinte forma é tudo isso leva a ideia do chamado homem médio que faz sentido para as relações entre iguais mas não entre desiguais especialmente num país marcado pela distância social real concreta eu no meu entender não é essa teoria do homem médio que até sempre foi muito utilizada no direito penal ela é uma teoria que até para os próprios penalistas ela é algo totalmente ultrapassada algo que que não que não se usa mais o que que seria o homem médio ainda mais você colocando aqui expressamente na sua introdução que somos um país marcado por profundas desigualdades sociais então eu acho que aqui convém uma reflexão a respeito desse tema um outro ponto aqui avançando aí no capítulo primeiro vossa senhoria vai falar sobre a defesa do consumidor na constituição federal e traz importantes autores inclusive alguns professores aqui da casa mas usa a expressão geração e aí como eu sou uma estudiosa da área dos direitos humanos eu acho que há aqui duas opções se for usar a terminologia geração eu acho que tem que ser feita a devida crítica porque hoje a maioria dos autores faz essa crítica trazendo uma perspectiva histórica dos direitos fundamentais e dos direitos humanos estabelecendo que eles não se sucedem eles se ampliam eles se cumulam então se optou por fazer essa utilização dessa terminologia eu acho que pelo menos deveria ter uma observação no sentido de mostrar que você sabe dessa divergência que você sabe dessas discussões e se colocar atualizado nesse sentido então isso eu também acho que é bastante importante em relação acho que eu vou falar um pouco da parte formal um pouco da parte material à medida que eu for que eu for vendo aqui nas minhas anotações em relação à bibliografia porque geralmente quando eu vou analisar um trabalho eu gosto de ler introdução eu leio a conclusão e vejo a bibliografia e depois eu passo a analisar o corpo do trabalho e esse tema já foi colocado inclusive pelo professor Morato mas eu também senti falta em relação à pesquisa bibliográfica especialmente em revistas estrangeiras e nacionais renomadas principalmente as revistas A1 elas são disponibilizadas a grande maioria gratuitamente hoje a própria PUC ela nos fornece todos esses sites de acesso a milhares de revistas não só do Brasil como do mundo então eu acho que valeria a pena numa releitura do trabalho trazer mais essas fontes que a gente muitas vezes utiliza pouco e que elas são extremamente fundamentais e são elas e não os manuais e não os cursos de direito do consumidor ou de qualquer outra área que vão enfrentar temas específicos temas pontuais temas extremamente divergentes são nos artigos acadêmicos que a gente encontra o avanço da ciência eu acho que isso seria bastante importante no seu trabalho e eu não verifiquei bom um outro ponto já que foi colocado bastante por todos os examinadores pontos da técnica jurídica ligada ao código de defesa do consumidor que é muito importante que é trazido por vossa senhoria e que faz parte do direito o direito tem uma parte técnica formal dogmática extremamente importante e que tem que ser levada em consideração como você mesmo coloca ao longo de todo o seu trabalho a lei é a base e mais do que a própria lei a constituição como lei maior mas diante de um trabalho de livre docência que apresenta inúmeros desafios e a gente não tem um orientador e não é para ter um orientador porque é a livre docência a gente já está num estágio onde a gente pode produzir um trabalho sem uma orientação direta mas o que eu verifiquei ao longo do seu trabalho como um todo ou seja fazendo uma análise mais holística do seu trabalho é que você enfrenta esses pontos da dogmática jurídica e técnica que é muito importante em alguns aspectos eu acho que enfrenta de uma forma que poderia ser mais aprofundada vou te dar um exemplo por exemplo quando você quando vossa senhoria é traz o entendimento do que vem a ser obrigação pela doutrina e aí vem a citação de vários autores de importantíssimos autores não é então vem conceito de obrigação começa ali com Clóvis Bevilacqua e vai seguindo por um lado acho que isso é interessante mostra pesquisa mas por outro lado eu acho que necessita um diálogo um pouco mais profundo não é trazendo sempre o seu posicionamento as suas reflexões e acho também entendo também que faltou no seu trabalho e acho que isso poderia no futuro ser complementado uma perspectiva um pouco mais filosófica claro que o seu trabalho não é um trabalho filosófico é um trabalho que está restrito à área do direito do consumidor que como regra é uma área que tem uma dogmática técnica muito específica e que você respeita ao longo do seu trabalho mas pela leitura do seu trabalho o que eu verifico que vossa senhoria estará questionando ao longo de todo ele é a questão da vulnerabilidade não é então é como a professora falava é uma releitura do código de defesa do consumidor e da própria realidade brasileira e uma indagação não é porque que passados mais de 30 anos não é do código de defesa do consumidor da constituição de 1988 que traz novas diretrizes que estabelece um estado democrático de direito que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento do estado brasileiro por que que esse código não tem sido devidamente respeitado não é porque a sua efetividade ela é tão baixa e aí eu sempre falo constantemente para os meus alunos não é a famosa frase do Roberto Lira que diz quem só estuda direito não estuda direito então a gente a cultura do direito a gente vai encontrar na filosofia na sociologia nas ciências políticas na política na economia e eu vejo que o seu trabalho ele precisaria em algum aspecto abordar de uma forma um pouco mais profunda a questão do liberalismo do neoliberalismo não é essas relações desiguais porque se por um lado a nossa constituição ela estabeleceu um estado democrático de direito ela não falou expressamente em estado social e democrático de direito mas por exemplo o próprio José Afonso da Silva na sua obra diz que não obstante não estar expresso estado social e democrático de direito todos os princípios todos os valores que estão na constituição levam a um estado social e democrático de direito mas ao mesmo tempo essa mesma constituição ela acolheu um sistema liberal capitalista liberal como é que a gente conjuga esses dois universos e talvez eles tenham muita dificuldade de serem conjugados e aí por isso a sua a sua insatisfação de você estar ao longo de todo o seu trabalho mostrando como é que nós passamos 30 anos e não tem uma valorização adequada do consumidor das regras dos princípios que foram estabelecidos no código de defesa do consumidor e que partem da constituição que foi a própria constituição que determinou a criação de um código de defesa do consumidor então acho que esse diálogo mais intenso com alguns aspectos da economia política da filosofia não é precisariam estar presentes em algum momento aqui no seu trabalho também para fundamentar a sua conclusão que como disse o professor Wagner não é está ali no último parágrafo não é eu diria ainda que está nos dois últimos parágrafos que são parágrafos curtos mas eu sinalizei aqui não é que veja você ainda coloca essas condutas tem prevalecido pela crença de muitos operadores do direito no sentido de que o que é estabelecido no contrato deve prevalecer como se não existissem limites impostos pelo ordenamento jurídico aí os pactos devem ser cumpridos as obrigações devem ser adimplidas desde que de acordo com a lei porque ela é o limite tudo que transborde sua fronteira não pode obrigar a quem quer que seja então essa essa é a essência do seu trabalho a essência da sua insatisfação eu verifiquei desde a introdução que você demonstra essa insatisfação não é por que que não há uma aplicação mais plena mais efetiva só que no meu entender você só vai encontrar essa resposta não é de uma forma mais profunda se você fizer esse diálogo com a economia política com as ciências políticas com a filosofia com a história não é pra mostrar não é que apesar de termos chegados chegado em 1988 e a constituição de 88 trazer uma mudança de paradigma ser um momento de transformação na nossa sociedade e estabelecer criar um novo estado ainda temos um longo caminho pra percorrer e a nossa história pegando lá da colonização mesmo que em alguns momentos você vai falar eu vejo que você fala das constituições mas ali eu tava esperando mas será que ele vai fazer uma ligação com as formas de comércio as relações de obrigação como é que tá isso dentro da história do Brasil da cultura do Brasil e eu vi que você faz menção ao dicionário dicionário da república da Lilian Schwartz e da Eloise Starling que eu até não verifiquei lá na sua bibliografia final mas tá aqui em vários pontos aqui por exemplo na página 18 do seu trabalho e um livro que eu acho que te ajudaria muito nessa parte histórica de uma forma muito rápida mas muito profunda e muito pensada é o livro dessas duas autoras que se chama Brasil uma biografia eu tenho a primeira edição mas já deve estar bem adiantada em número de edições porque é um livro que se consagrou muito e que essas autoras trazem uma uma releitura da história do Brasil mas elas vão apontando é muito a mentalidade não é é não é não é patriarcada não é racista que sempre esteve presente na nossa sociedade e que é claro né você lendo esse livro né é em alguns pontos né muito específicos eu acho que você consegue tirar não é essa essa realidade que vai mostrar o porquê das profundas desigualdades sociais não é o porquê de um sistema que exclui 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 não é e que o código de defesa do consumidor acaba não dando conta não é então essa essa fundamentação anterior eu acho que ela eu acho que ela traria assim é muita riqueza para o seu trabalho acho que isso seria seria bastante bastante interessante bastante proveitoso porque no meu entender essa seria a essência do seu trabalho né o porquê dessa o porquê que essa vulnerabilidade apesar de expressa no código de defesa do consumidor não é ela ela não tem funcionado ela não tem sido devidamente respeitada e aí eu até te faço uma pergunta porque eu mesma penso muito a respeito disso né e por isso que eu acho que essas bancas acadêmicas elas são tão ricas né como como a gente aprende também com esse diálogo né porque qual é a efetiva diferença entre o cidadão e o consumidor né a nossa constituição ela estabelece ali no artigo 1º a cidadania como fundamento do estado brasileiro e cidadania ali está num sentido amplo não num sentido estrito de apenas exercício dos direitos políticos e quando a gente pensa por exemplo na educação né educação no Brasil a grande maioria dos nossos jovens e crianças eles vão para a educação pública não é mais uma educação pública não é que deixa muito a desejar em termos de qualidade em torno de 10 milhões de crianças e jovens vão para a escola privada ali há uma relação de consumo não é quando a gente pensar na saúde a gente não pode nesse momento nem criticar o SUS não é porque o SUS fez muito ao longo da pandemia e tem feito e é o melhor e maior sistema público de saúde do mundo não é até se comparado com o sistema inglês que é considerado o melhor sistema público de saúde do mundo mas ele é muito menor então o SUS faz muito mais do que o próprio sistema inglês mas a gente sabe que apesar da maioria da população brasileira se valer do sistema público de saúde uma grande parcela da nossa sociedade vai para os planos de saúde e ali é uma relação de consumo uma relação de basta ter um seguro saúde para a gente ver o quanto isso é desrespeitado quanto isso é afrontado então mesmo quando a gente pensa em direitos mais básicos que são direitos ligados à cidadania a gente se vê diante das relações de consumo então eu queria que você pensasse e me dissesse junto comigo qual é essa diferença entre cidadão e consumidor e tem um texto que eu acho muito interessante que depois eu vou te passar que é um texto curto que saiu há muitos anos atrás na Folha de São Paulo de um sociólogo que chama Robert Kurs e ele traz um texto onde ele vai falar dos direitos humanos mas ele vai colocar fazer uma crítica muito grande e vai colocar exatamente nessa distinção entre aqueles que produzem e aqueles que não produzem então aqueles que produzem eles têm um valor na sociedade e eles têm algum grau de proteção aqueles que não produzem são aqueles que não têm nenhum grau de proteção pela sociedade pelo Estado pela legislação então só assim para colocar um dado bem pontual mas trazendo para essa abordagem que eu acho que ela permeia todo o seu trabalho por exemplo na página 24 você até faz menção ao Fair State mas eu acho que falta falta esse esse aprofundamento falta uma reflexão mais profunda da sociedade brasileira do contexto no qual nós vivemos e que por isso que infelizmente o código de defesa do consumidor ele ainda tem uma aplicação muito frágil aqui é um detalhe na página 25 na página 1.4 você vai falar do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor eu acho que cabe uma fonte bibliográfica aqui não é que como eu acho que você até faz parte da história do código de defesa do consumidor não é talvez você não tenha pensado mas eu acho para um trabalho acadêmico eu acho que é muito importante que tenha e aí também ainda nessa mesma questão na página 34 e o professor Wagner também apontou para essa questão vossa senhoria vai falar da função social do contrato mas tem duas páginas na qual você discorre a respeito desse tema eu acho que aqui você está na essência do seu trabalho quando a gente fala no estado social e democrático de direito nos direitos humanos na dignidade na cidadania e ao mesmo tempo no neoliberalismo numa situação de exclusão então acho que caberia fazendo o gancho com a essência do seu trabalho avançar nesse ponto aqui também um ponto muito específico na página na página 52 vossa senhoria vai falar do histórico das obrigações e traz o pensamento do Fabio Henrique Podestat que divide a evolução das obrigações em fase pré-romana conceito romano e noção moderna mas eu vejo que vossa senhoria traz vários dados do direito romano que eu acho que é muito importante o nosso direito ele vem tem essa origem tem essa base não é mas quando avança quando poderia avançar não é em termos não é da atualidade da modernidade eu não verifiquei então acho que seria é interessante explorar é um pouco mais essa essa passagem não é bom prosseguindo aqui deixa eu localizar aqui é e novamente aqui na página 118 é vossa senhoria também vai falar da imperatividade do código de defesa do consumidor então veja eu acho que vossa senhoria vai sempre batendo nessa tecla vai vai mostrando a sua insatisfação em relação a essa realidade na página 120 último parágrafo última frase vai estabelecer não é Cláudia Lima Marques a reprimir não é ela vai expor não é os abusos do poder econômico mas eu acho que exatamente nessa questão que valeria um estudo mais mais aprofundado mais crítico não é dialogando mais com os pensadores fora do direito fora dessa dogmática técnica do direito indo para uma perspectiva mais filosófica acho que isso enriqueceria muito o seu trabalho e aí quando vossa senhoria chega no ponto 5.4.1 que vai cuidar da vulnerabilidade entendo que chega nessa mesma observação que eu faço para você e que permeia todo o seu trabalho uma outra observação que eu verifiquei aí também eu acho que poderia intensificar esse diálogo entre a página 153 e a página por exemplo 176 eu verifiquei que tudo que foi abordado diz respeito à legislação ou civil ou à legislação do código de defesa do consumidor mas num aspecto exclusivamente legal eu não vejo por exemplo referência a autores diálogo com autores que eu acho que seria importante e não uma análise exclusivamente é uma análise da lei mas precisa ter um diálogo mais intenso com a doutrina e nessas páginas e também entre as páginas 187 e 196 eu verifico a mesma a mesma realidade não é? há essa abordagem da legislação não é? de várias legislações inclusive da legislação penal mas e o diálogo né? então se vai dialogar com o direito penal é importante dialogar com os autores de direito penal então acho que isso é bastante importante aí na página 177 não é? é aqui uma observação que eu faço porque como eu acho que é sempre muito importante esse diálogo não é? com outras áreas do conhecimento vossa senhoria que no segundo parágrafo vai estabelecer vai dizer em seguida página 177 em seguida o legislador exemplifica exemplifica desculpa com a vedação da incitação a violência a violência na publicidade numa sociedade tão violenta como a brasileira na qual inexiste conforme observa Gerset Souza o homem cordial estimular a violência tem um potencial explosivo a animosidade social pode então ser medida tanto pela polarização da sociedade como pela intolerância de muitos que não aceitam a pluralidade então aqui aqui eu acho que a gente teria que fazer algumas observações quando eu não fui verificar aqui no livro do Gerset Souza porque eu não tenho essa obra mas quando eu imagino que quando ele fala do homem cordial que é do Sérgio Buarque de Holanda não é nesse sentido até porque a obra do Sérgio Buarque de Holanda ela vem sendo muito mal interpretada não é porque o que ele coloca como homem cordial não é não é o que nós conhecemos ou entendemos como cordialidade tão prestigiada e que deve existir nas relações humanas ele vai trazer um ponto que aí eu acho que guarda muita relação com essa observação de faltar esse embasamento mais filosófico mais sociológico não é no seu trabalho é claro que não é não te proponho porque a gente acho que todos nós pensamos nessa forma eu fui por um caminho se eu fui por esse caminho eu não fui pelo outro caminho não dá pra o Shimura foi meu orientador no doutorado ele dizia não existe trabalho terminado existe trabalho abandonado tem uma hora que a gente abandona não dá pra gente falar tudo não dá pra gente falar sobre tudo então não é essa a minha observação não é porque então você teria que escrever um outro trabalho mas a minha observação é dentro de um trabalho que já está bem elaborado que está muito bem trabalhado na parte técnica dogmática eu acho que mereceria pelo menos um capítulo uma parte mostrando trazendo esse diagnóstico da sociedade brasileira porque o Sérgio Buarque de Holanda quando ele escreveu As Raízes do Brasil ele vai denunciar exatamente o patrimonialismo ele vai mostrar que o brasileiro ele é levado pela emoção então ele no serviço público ele contrata os parentes não é ele precisa criar um vínculo de afetividade em realidades que a afetividade não deveria estar presente então ele mostra o que está profundamente arraigado na sociedade brasileira que é uma distorção enorme entre o que pertence ao espaço privado e o que pertence ao espaço público por isso que a gente vive hoje vive hoje não a gente sempre viveu a questão da corrupção mas talvez hoje ela esteja pela globalização pelos meios de comunicação ela esteja mais aí na ordem do dia então a crítica do homem cordial é exatamente o contrário o Sérgio Buarque de Holanda está mostrando ali vejam a deturpação que a sociedade brasileira se constrói desde o período colonial aonde ela ela não sabe o que pertence ao espaço público ou ao espaço privado e isso está muito no nosso cotidiano quando a gente vê as pessoas assim depredando o espaço público porque elas acham que é um espaço de ninguém e exatamente o contrário o público é de todos então acho que aqui valeria uma revisão na obra original do próprio Sérgio Buarque de Holanda e aí são nesses momentos que eu acho que realmente precisaria olhar ali para o Celso Furtado também que alguém que vai falar da economia vai falar da política trazer alguns críticos do neoliberalismo da sociedade da desigualdade social porque aí eu acho que se você fosse por esse caminho também junto com toda essa análise técnica dogmática no meu entender a sua conclusão ela seria mais rica e seria muito fácil até de concluir no sentido de que está estampado na nossa sociedade essa é a característica que tem prevalecido na nossa sociedade e que a gente nós como operadores do direito às vezes a gente fica muito envolvido na dogmática que é importante que é fundamental que não pode ser menosprezada mas eu acho que precisa de algo a mais senão a gente não resolve e a gente não enfrenta os problemas da nossa sociedade então eu acho que se eu puder contribuir com alguma coisa no seu trabalho eu acho que é nesse sentido de mostrar que eu senti falta nessa perspectiva e aí eu queria eu queria escutá-lo é isso professor Wagner agradeço é com a palavra então o candidato bom professora Carolina muito obrigado pela sua participação e especialmente pelas suas considerações ao trabalho e eu antes de ir assim no sentido que a senhora falou na órgão lógico eu só queria dizer o seguinte eu quando eu trabalho como qualquer trabalho acadêmico a gente de repente vai diminuindo as coisas porque pode parecer exagerado então numa primeira versão principalmente da parte de produção eu fui muito enfático com a questão da desigualdade com a questão eu vou chegar até no homem cordial com todas essas questões só que qual foi o meu receio e sentindo mais embora eu seja uma pessoa política uma vida mais esquerda mas assim eu não quis que o trabalho fosse tido como de cura político e sentindo não ser considerado como um trabalho jurídico eu estou exagerando um pouco mas eu cortei um pouco disso porque não fosse importante é fundamental mas eu queria da mesma forma que eu enfatizei em alguns tantos eu fui mais não diria imitado mas econômico eu queria só fazer uma sentença porque eu queria no começo da sua lição a senhora falou em homem médio e aí o que eu quis dizer em homem médio graças a Deus sobre alguma para os criminalistas porque os tribunais continuam com essa ideia de homem médio claro os tribunais tem outras coisas que eles mantêm e não se desprendem de certas coisas é? 40 minutos é é é aí que estava aberto o microfone do professor Wagner não mas continua Fred não então eu procurei assim não é economizar mas tentar fazer a crítica de um modo mais conciso e aí eu na própria introdução fiz uma colocação que eu acho que foi não foi claro com essa amplitude que a senhora colocou e nem era previsão do trabalho nesse aspecto e a senhora tem razão não escolhe isso mas acho que é um sinal nesse sentido que está no final na metade do segundo capítulo segundo parágrafo na página 13 né eu falo da lei de ordem pública e lá mais pra baixo eu falo da questão da crença da autonomia da vontade eu digo tudo isso esse comportamento leva a ideia do chamado homem médio que faz sentido nas relações para as relações entre iguais mas não especialmente num país marcado pela existência social concreta e aí o que vem enfatizar mas desprezada por parte considerável da sociedade seduzida pelo discurso internacional e por parcela considerável da classe média que embebecida e é servido comportamento que repercute em muitos dos operadores nesse sentido com relação a geração e as dimensões eu agora não estou localizando mas eu tenho ideia de que eu falei que começou com gerações naquela palestra que ele proferiu e que essa noção foi aprofundada para a dimensão e eu acabei no texto falando voltando a falar em gerações é claro que a dimensão é muito mais ampla que as gerações até porque há uma comunicação entre todas essas fases então aí acho que eu errei nesse aspecto com relação a bibliografia e as revistas eu tenho toda razão eu até falei agora há pouco que a gente encontra muito material dos revistas mas eu precisava para que eu precisasse terminar o trabalho mas a gente chega uma hora que ou você vai no sentido e coloca um limite você não termina claro a visão dentro da comunicação isso aí era o congresso é diferente mas foi nesse sentido pensando a perspectiva filosófica eu realmente não me julgo ainda preparado para discorrer eu tenho que ir socorrendo o professor Marcelo sobre para me auxiliar um pouco nesse aspecto porque não era exatamente a minha área de atuação com relação a baixa efetividade do seu parceiro eu acho que eu deixei de modo implícito isso em outras passagens pelo seguinte qual é o discurso isso tem no trabalho as normas trabalhistas impedem o desenvolvimento do Brasil aquilo que o professor Dorado falou da nova lei da economia é uma resistência enorme a toda a lei que protege segmentos da sociedade de limites mais frágeis a todo tempo a gente que está a CIP tem que ser revoltada a CIP seja revista aqui deve ser revista inclusive no meu trabalho há uma crítica com relação à reforma trabalhista não é de todo o mundo mas tem muitos aspectos que são que significam um retrocesso então o que há é que há uma enorme resistência para se aplicar aquilo que foi determinado pelo ministro constituinte e não aceitar a regra diferenciada simplesmente porque não se crê que as relações sejam individuais eu acho que a raiz está por aí então eu não como é que se diz eu não me aprofundei nas questões sociais totalmente para não desviar o foco do trabalho embora isso seja absolutamente relevante eu concordo com o senhor com relação a economia de mercado ao que nós temos hoje e aí eu vou dar uma uma adiantada mas depois eu volto para não perder é claro que o Estado brasileiro que deveria cumprir com várias das obrigações com vários direitos que estão relativos ao cidadão não cumpre não cumpre e faculta não só os serviços públicos mas os particulares a prestação desse serviço a minha opinião por exemplo eu tenho dois filhos que estudaram em duas escolas particulares que eu pude ralei para pagar de passagem mas o qual é o correto é que todos estudassem nas mesmas escolas que o filho todo respeito do porteiro do prédio e o filho do dono de um apartamento estudassem na mesma escola uma vez eu vi uma observação do Raia que ele foi jornalista do São Paulo ele falou quando ele foi contratado por Alisson e foi morar em país o que mais impressionou ele foi isso o filho de as filhas eles estudavam com pessoas diversas eu acho que isso é muito importante o Estado acaba falhando e aí o que acontece surge o estudo o ensino particular que devia ser uma coisa facultativa e não uma necessidade de muitas pessoas surge o seguro de saúde se aí com todo o respeito ao professor Wagner a seguridade social ela é atacada a evidência sofre uma série de reformas e estranhamente os bancos começam a oferecer produtos para complementar isso é uma questão que é para ser discutida pelo amor de Deus o professor Wagner não quer entrar no seu tema que não tenho nenhum conhecimento profundo sobre isso mas acho que isso é uma questão importante com relação essa questão de por que não se respeita acho que eu já respondi quer dizer há um comportamento há uma dificuldade no judiciário isso é muito importante o que o judiciário às vezes na semana passada eu sei eu respeito opiniões assim em sentido contrário pessoas muito a questão do rol da MS se trata seguro-saúde não mas os tribunais deram tratamento e deve-se dar ao seguro de dano seguros que conjuntam seguros previsíveis vamos dizer ao seguro de saúde que é um serviço complementar pela regra da Constituição Federal acho que é o que eu falei ao serviço público de saúde e o judiciário conseguia balizar isso conceder aquelas medidas que eram necessárias e não ficando esperando uma decisão da Agência Nacional da Saúde que demora anos para reconhecer um procedimento e nessa área médica a evolução graças à lei da ciência é dinâmica é isso que acontece ah não como é que lidar as relações há um desequilíbrio contra a seguradora parece que não enxerga a realidade com todo respeito às vezes eu digo isso radical eu sei que está sendo explicado mas eu me autoriza a dizer o STJ muitas vezes é a cofre do consumidor porque ele desconsidera essa igualdade em muitos temas desconsideram em todos as em muitos temas e isso por falta desde que não enfrenta a questão da desigualdade com relação à obra da professora eu até agradeço o meu filho que me deu essa obra e ela é muito interessante tanto do professor Buscá como do professor Conrado um pessoas específicas muito dizem um dos professores eu tive acesso porque recebi essa obra e claro quero me aprofundar ontem mesmo que falou de um artigo de alguém saindo política de hipótese e a primeira política de hipótese no Brasil foi dar aos imigrantes que não perdiou a escravidão que eu leio esse trabalho quero aprofundar esse agora eu fiquei muito identico na área jurídica a gente não conseguiu dar um outro caráter aqui essa questão e por exemplo a questão do recorrer as pessoas tem que recorrer a esse serviço de seguro de saúde eu lembrei quando a senhora estava falando de uma citação que eu não encontrei eu procurei eu encontrei no RIPEP acho que não é uma citação que eu tenho que ter falado em algum outro livro artigo e tal que diz que quem contrata um seguro sabe que se precisar vai precisar contratar um advogado para fazer o seguro pagar o prejuízo e muitas vezes isso acontece e a gente vê isso no nosso dia a dia com relação a questão do cidadão e do consumidor veja a própria doutrina entende que os serviços públicos só são só são regulados pelas normas do CDC quando há uma remuneração direta e não no caso da remuneração direta o CDC até fala dos serviços públicos do artigo 22 mas o próprio legislador abre faculta no artigo 275 a prestação dos próprios serviços públicos pelos particulares entre os posicionais e os profissionais e assim por diante ora cidadania que a gente é obrigado a reconhecer eu me lembrei do professor Celso Bastos ele foi um professor de Direito Profissional ele falava em cidadania naquele momento em 1989 no direito e no direito de votar e ser votado esse conceito graças a Deus foi muito foi muito ampliado até a Constituição Federal de 88 que alargou esse conceito e claro nós vimos que como a presença do Estado é importante e a senhora falou agora da pandemia mas antes da pandemia já tinha aliás tem um projeto do deputado para que se pague o serviço do SUS tem um projeto para que se pague o serviço do SUS tem um projeto que se pague nas universidades públicas que eu particularmente considero um absurdo porque o Estado tem que investir nas pessoas já há política de votos e o Estado tem que servir as pessoas tem que servir a sociedade então eu poderia falar muito sobre isso mas o cidadão no Brasil ainda é uma pessoa como eu chamo colocada à margem e a senhora muito bem colocou entre os que produzem e os que não produzem como se os que não produzem não fizessem parte da cadeia produtiva são fazem parte a produção não está somente atrelada ao empreendedor mas a todos aqueles que de alguma forma contribuem com relação à função social concordo com a sua observação do professor Wagner a questão da evolução do direito das obrigações na verdade o meu hipofobismo talvez não tenha ficado claro isso no trabalho é que esta foi a única parte do código civil que ficou praticamente inalterável teve o acréscimo da construção de dívidas e do artigo 317 da luminosidade da prestação o resto continuou igual e mesmo no direito brasileiro acho que eu coloquei no trabalho a evolução não das obrigações propriamente mas do tratamento dado ao doador pelo ordenamento jurídico brasileiro essa questão essa questão da parte econômica eu também me senti autorizado a discorrer porque acho que eu preciso estudar muito para falar sobre essa economia é uma outra área eu sempre eu sempre tenho direito de humor mas eu sou do outro aí a senhora falou do artigo 153 em diante que eu vou falando falando e não me socorrendo muitas vezes de autores da área de consumidores porque eu tive aquela preocupação que eu falei da professora e me posicionar achei importante com relação ao diálogo com o direito penal só vi toda a razão eu só coloquei aquela questão da causa adusiva e falei rapidamente de alguns aspectos que não estavam nem provavelmente a esse tema porque não existe trabalho sobre esse tema exatamente mas eu fiz uma pequena abordagem para não entrar muito numa seara que é estranha ao trabalho com relação ao recém do Sousa só tem toda a razão e não foi isso e não há nenhum e pelo contrário ele reverencia o Sérgio Duarte o trabalho o tempo todo o Sérgio Duarte salvo engano esse outro ator que ele se ele tem uma ele tem uma reverência esse ator muito grande pelo contrário não há nenhuma crítica propriamente ao que a obra do Sérgio Duarte o que ele quis dizer é que talvez o cidadão brasileiro seja mais pacato seja menos reivindique menos ainda porque tem um papel sobre isso quando eu falava no começo do trabalho que o contrato de trabalho se tem um empregador empregador com algum um agente que tem uma atividade beneficente como se esse é um favor ao empregar é ótimo que empregue na minha favor e o empregado se coloca nessa situação porque ele não tem segurança nenhuma ele pode ser permitido no dia seguinte não há essa submissão ainda a mentalidade eu falo isso a mentalidade escravagista ainda não foi assim afastada do governo do Brasil esse mesmo entendido em relação a corrupção eu queria uma colocação de corrupção existe no Brasil desde que os portugueses chegaram no Brasil a contração brasileira já o território brasileiro é base nisso acho que até eu desculpe acho que esse tema da corrupção está sendo colocado de uma maneira como se a corrupção tivesse dado e fosse recente de corrupção sempre teve e como disse o nosso colega Charles Amaté a corrupção inclusive do dinheiro envolve muito mais coisa do que a gente diz como sonegação de impostos e outras coisas no jeito ou liberação de impostos absolutamente desigual com toda razão e lembrar que hoje de manhã havia uma colocação diante das colocações do presidente do Supremo Tribunal Federal que fez aquelas colocações que a corrupção existiu a corrupção ele coloca ele direciona a corrupção ele não fala de outros escândalos sempre ele escanta a corrupção não começou agora e eu acho que não existe maior corrupção do que o juiz corrupto e que não se comete um crime com outro crime desculpa mas é que essa questão incomoda demais e aí finalmente eu acho que você fez a decisão olha que coincidência a senhora falando entre bens públicos e bens particulares e me lembrei do filho do Sérgio do Leonardo Chico Buarque numa entrevista que ele concebeu acho que em 1979 1980 naquele programa não é um Roda Vida tem outro canal e o Chico devia estar mais ou menos perto dos 40 anos ou menos e naquele momento está começando aquela abertura política no Brasil alguém perguntou para ele mas Chico o que você vê diferente na sua juventude e a juventude atual e ele deu um exemplo que eu acho que é marcante significativo nessa questão ele falou quando eu era adolescente eu fazia a forraça como a gente fazia mas a gente só apontava vamos dizer assim com os bens particulares a gente jamais encostava a mão ou prejudicava qualquer bem público por quê? porque a gente tinha aquilo como o nosso e naquele momento como hoje as pessoas quebram o orelhão o tipo do orelhão quebram os equipamentos porque elas não têm mais esta ligação e foi uma coisa muito dos males que a ditadura acabou um desses foi a separação do cidadão com o que é público no sentido que lhe pertence eu acho que isso foi um dos grandes entre muitos problemas que aconteceram e aí o professor Wagner talvez lembre disso a ligação do cidadão do estado envolveu uma campanha que eu sei que o momento não era adequado aquela campanha entrou em ouro para o Brasil as pessoas tinham uma relação com o país diferente do que se tem do que se sentiam mais apropriadas não sei se eu respondi a todas as suas colocações estou satisfeita muito obrigada falou muito bem expôs muito bem queria parabenizá-lo eu só queria fazer uma observação que eu acho que é interessante no nosso meio acadêmico porque a nossa senhoria disse eu não quis ser político eu entendo que nós como acadêmicos como cidadãos nós somos sempre políticos o que nós não devemos ser no meu entendimento na universidade é político partidário mas político sempre está na essência da vida acadêmica eu acho que talvez haja não tem uma concepção tão certa tão clara não é acho que político na sua essência lembrando lá da Grécia Antiga acho que sempre mas é isso parabéns foi argumentou muito bem falou muito bem te parabenizo pelo seu trabalho professor Wagner bom e os seus colegas então terminamos essa primeira parte da da jornada do concurso do livro de essência antes e será queria só fazer uma pequena homenagem uma vez que ele foi referido pelo professor Morato na sua arguição fazer uma homenagem ao nosso querido e saudoso professor R. Limões de França que foi o primeiro doutor da nossa faculdade paulista de direito primeiro doutor da faculdade paulista de direito foi o Limões de França com a sua tese o nome civil da pessoa natural então vamos deixar registrada essa homenagem depois ele foi para a Universidade de São Paulo onde culminou como professor titular do direito civil então está encerrada a sessão e amanhã nos encontraremos às nove horas da manhã bom dia a todos e amanhã e amanhã e amanhã um cinco horas chil e amanhã não não mais í fil é fil